Música Tudo de bola, vamos lá gente Vamos brincar, vamos brincar Roberto, bom, eu conheço o Roberto desde 2004, 2006, né isso Roberto? Pô, tem pra cacete já 2005, né, 2004, 2004, eu acho que finalzinho 2004 Ficou por aí, né, você não veio de São Paulo, da USP, não é isso? Pra Unicamp Não, quem me deram, mano, eu sou pobre, eu vim da Onest, irmão, você tá louco? Vim da Onest, fôrra Onest, é verdade Eu era auxiliar de Almoxarife, mano No primeiro tempo Foi auxiliar de Almoxarife E aí a educação, aí, ó Vamos começar a transformar esse papo sério É, vai lá Mas ela todo mundo tem A minha começa assim Eu era auxiliar de Almoxarife Fui fazer física no Unesp de Bauru E aí, eu fui fazer pós-graduação na Unicamp lá E aí, lá, a gente conheceu a PGF E aí, o resto é história, né É, pra quem não sabe, a PGF é a Associação dos Pós-Graduandos em Física Tínhamos 200 Eram 200 na Unicamp Então, realmente, a gente pra cacete Era 202 Era 250 E era 250 Pós-graduandos, né Tinha mais Aliás, isso é uma máxima da própria Unicamp Eles têm mais alunos de pós-graduação Do que de graduação, né Isso é verdade É E eu escolhi a Unicamp Porque eu tive professores bons Caras que eu admiravam Publicadores Caras que faziam física matemática pesada Que me disseram Que foram fazer pós-graduação na Europa E disseram Não, na Unicamp você vai ter coisas que nem na Europa tem E aí, putz Quando eu fui aceito, eu nem pensei duas vezes Eu fui pra lá Aí você chegou lá Foi muito legal Aí você chegou lá e encontrou o Jorge e eu Aí eu falei Pô, é isso É isso que eles têm Qualquer um, mano Mas aí eu me encontrei Eu me encontrei Mas aí eu me encontrei Qualquer um Qualquer um Qualquer um É, qualquer um E aí beleza, cara Tamo junto E aí depois é que eu mudei Depois eu acabei mudando O nosso país tomou rumos diferentes Eu fiz vários postdocs Eu queria ficar no Sudeste Fiz vários concursos Passei em vários Só que eu me peguei fazendo concurso Em cidadezinhas pequenininhas Do Mato Grosso E aí veio a tal da Data Science Que um aluno O Bruno Daniel O Bruno Daniel A turma dele foi minha aluna De pé de C, cara De laboratório E falou Ó, cara Tem uma oportunidade aqui E eu abracei E foi aí que eu Depois, inclusive Passei num concurso Fui chamado pra assumir Só que eu tava trabalhando Numa empresa A Serasa Que me fez uma proposta Muito boa Melhor do que de professor E aí eu Tá bom Vamos nessa Fiquei com o peso Na consciência Bastante Porque a minha geração A nossa geração Era de físicos Pra academia Então eu olho hoje O Sakurai Corre Meus livros de teoria Quântica de Campos E falo Puta Foda Eu gastei tanto tempo Em cima disso E hoje eu não uso mais Mas eu não uso Isso é interessante Eu não uso Talvez a gente não precisa Ficar aqui calculando Fazendo diagrama de farming E tudo mais Mas eu Compreensão Matemática E de fazer modelos Que é uma coisa Muito parecida Com consciência de dados Mesmo conversando Com o pessoal De ciência da computação De computatística A gente tem uma visão Muito diferente Do que é fazer um modelo Entendeu? E eu acho que Isso me ajudou bastante Isso vem ajudando O próprio Bruno Daniel O Bruno Daniel Tá em Itaú Tá bem Também O Bruno Eu não tenho contato Com ele Cara Muito tempo O homem sem sobrenome O nome do cara É Bruno Daniel Só isso Só isso Só assim de achar A gente sacaneava direto O orientador dele Sacaneava ele Que era o Campo Ele falava O homem sem sobrenome Só assim de achar A internet Parece que dupla Você tá ali Eu chamava Eu chamava É Não só O meu apelido Pra ele Era Peçanha Porque ele não tinha sobrenome Eu falei Vou te dar um sobrenome É Peçanha Faz tanto sentido E aí a gente foi pro mercado A gente foi pro mercado E assim Eu acho que Nosso trabalho é muito monástico Na universidade A gente fica muito Muito em cima das coisas E na iniciativa privada Quando você faz isso Você acaba Acaba despontando Acaba crescendo rápido Essa é a minha visão Do que aconteceu comigo Quer dizer Enquanto o pessoal fazia Das nove às cinco Eu fazia das oito Às dez Da noite E aí eu apresentava Mais coisa que os outros Então acabou E sempre interessado É um mundo diferente Eu acho que é bacana A gente vai tocar Uma conversa aqui Muito legal Dependendo do que vocês Tiverem em mente Aqui a gente tem em mente Aquilo que você tem em mente É mais ou menos isso Então vamos por partes Já falei pra caramba Quero ver o Anderson O Anderson é mais calado Calma aí O que eu ia te perguntar Eu já sei qual é a tua área Mas eu ia te perguntar Pra você falar Mas você já falou Teoria de campos Era aplicada em Bateria condensada mesmo Não lembro agora Perdão Cortou um pouquinho A tua Se você Se mexeu com o interior de campos Mas Era aplicada em que? Era em matéria condensada mesmo? Não lembro agora Não Não, não, não Na verdade Na verdade Era física de partículas mesmo Trabalhei muito tempo O meu mestrado A parte do mestrado Do doutorado E boa parte Da 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 Do Pós-doc Foi em Física de neutrinos E eu fazia uma Link E normalmente eu fazia um link Com Com descoerência Tive Tive alguns artigos bacanas Foi curioso Até Depois eu Comentei E depois Comecei a trabalhar Com modelo De modelo padrão mesmo É verdade Você trabalhou com o Alex O Alex não tinha nada a ver Com matéria condensada Tá certo Esquecido disso Exatamente O Alex Jean Gomes Lá foi legal Lá eu aprendi muita coisa Assim que Quando você faz Física de partículas E estudou uma partícula só Você tem a oportunidade De De fazer modelos Específicos Para fenômenos específicos Mas quando você está Trabalhando com modelo padrão Que você tem que colocar Tudo em ordem Quando quebra todas as simetrias É É um negócio Invocado Eu gostava de fazer Esse bagulho Era louco Só que Esse também foi o motivo De eu De repente Falar assim Caralho Talvez eu não mereça Estar aqui Eu acho que Preciso de um cara Mais inteligente que eu Para fazer essa porra Apesar que eu não Tava um gasto Tava um gasto A gente publicou um trabalho A gente publicou um trabalho Bacana Uma revista boa É Eu 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 acho que eu tenho um currículo Eu acho que eu tenho um currículo bom Para um físico Eu acho que eu Como é que eu posso dizer Eu acho que eu Enquanto eu estava na academia Eu fiz boas Boas publicações Em revistas Sempre qualizar Só não que eles Proceedings Porque nem tem qualizar Mas tem procedimento Até qualizar já Então Agora o que é curioso É que os caras Começaram a citar mais Meus trabalhos Quando eu saí da física E agora Os caras ficam me enchendo um saco Porra Mas isso 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 Que eu falo Mas eu fiz esse bagulho lá atrás Eu nem lembro mais Eu nem me engano Mentira É só para não encher o saco Porque física Na verdade é um bagulho Tão traumatizante Tão traumatizante Que você não esquece O cara que esquece os bagulhos Eu fiquei no frente direito É isso É só isso Mas eu não estou mais no estado da arte Da física Hoje Hoje Até um tempo atrás Estava em data science E hoje eu estou mais envolvido Na área de dados Eu acabei de fazer Uma alteração de emprego Uma oportunidade bacana Para caramba E agora Minhas preocupações são Deixar os dados Ah Vou fazer um paralelo aqui Imaginem lá Aqueles eventos Que acontecem no LHC Onde você gera Teras bytes de dados E você tem que limpar Você tem que fazer Backtest Fazer background É isso que eu estou fazendo Só que no mercado Que bom Só que agora Estou sendo bem remunerado Para Está certo Está certo Eu estou achando top Top demais Muito bom Muito legal Anderson Sua vez agora A gente já sabe Mas o Roberto não te conhece Então vamos lá Manda dele Eu estou no último ano Agora do doutorado Mas eu acabei seguindo Uma Uma vertente Um pouco diferente Fiz um mestrado Na UR No UBRJ Em modelagem computacional Não sei por que Eu fiz isso Porque eu tomei Muita porrada Porque a minha formação A minha formação Eu sou formado em análise de sistemas Então eu não tive muita base Matemática e tal Minha formação era mais computacional Programação realmente Arquitetura E como eu era funcionário da URJ E eu gostava muito daquele ambiente ali Eu decidi fazer o mestrado na URJ Só que eu tentei me encaixar um pouco Em modelagem computacional Tive um orientador Que passou aí para mim Toda a questão de mineração de dados Foi meu primeiro contato Assim com essa área de inteligência E tudo mais Só que assim Como a minha área mãe Vamos dizer assim Eu sempre fui da área de segurança Sempre gostei muito da parte de engenharia social Eu queria muito trabalhar com análise de dados sociais Então eu fui para a UFRJ E lá a gente trabalha com análise de texto Mais análise textual realmente Em redes sociais Para identificar No meu caso Eu trabalho com notícias falsas Mas a gente Com desinformação Eu vou botar assim Mas a gente tem trabalhos com discurso de ódio É... Caralho Cara identifica fake news, cara Você tem ideia, velho, Roberto? O que é aí? Bota ele lá no grupo Para ele ver uma coisa Ué, tem material Ele vai ver que é discurso de ódio Ele não sabe que é discurso de ódio Ele tem ideia do que é isso Deep Web é legal, né, cara? Pode ser um bom case aí Um bom dataset para analisar Esse dataset Ai, cara Mas é isso, cara E a gente trabalha com essa parte Mais de análise textual também No meu caso A gente saiu um pouco da área Desse lance de De tentar automatizar a identificação De uma fake news, por exemplo De uma notícia falsa E passou para o que a gente chama De letramento midiático, né? Media literacy Então a gente tenta A ideia é, por exemplo Ao invés da gente automatizar Essa identificação de notícias A gente mostrar para o público Apresentar para a sociedade A gente apresentar para a sociedade Quais são as features que a gente usa Para identificar, por exemplo Uma notícia falsa Para que a própria sociedade tenha isso Para que aprenda quais são os recursos Como que a gente fez para identificar Se aquela notícia é verdadeira ou não Então é mais um letramento, realmente Vocês têm um tiozão do zap de teste? Aí vocês mandam para o tiozão Mas se o tiozão identificar Pô, beleza Está funcionando o meu corpo É quase Você manda para o tio Se ele repassar Então, opa, está bem Isso aí não Então Isso aí muito me interessa, sabe? Quando você fala de De comportamento social Cara Assim A gente está quatro meses dentro de casa Certo? E quando a gente vai para a rua Para pescar Para caçar Ou seja Vai no mercado Você 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 acaba É É isso Você É Porque Você passa corredor Covid Você sabe Então Então O meu ponto é o seguinte É É uma pergunta Talvez Meio 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 torta Assim No sentido de Qual que é a efetividade Social Que você acha Que você Eu acho que é um trabalho Que tem que ser feito Que é Que provavelmente deve estar sendo bem feito por vocês E tudo mais Mas qual que é a efetividade Social Que 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 ele impacta Porque A minha impressão Particular É claro Não sou estatístico Eu sou só um maluco Que vai de repente Até o mercado E tudo mais É E aí você vê que todo mundo Todo mundo continua fazendo o oposto Quer dizer Está todo mundo junto Todo mundo A minha esposa acabou de ir em uma padaria ali E estava lotada A menina Falou assim Não Isso aí não existe Caralho Matou já 80 mil pessoas no país Só aqui E É só uma gripezinha Então Quer dizer Como é Como é Que é essa questão Como é que vocês tratam isso Para medir A efetividade Porque Uma coisa É claro Quer dizer Você consegue Fazer uma pesquisa De alerta Do que é fake news E o que não é Mas qual que é a efetividade Ou seja O retorno social A respeito disso Vocês Tem alguma Algum 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 acompanhamento Dessa régua De efetividade Nesse tema O Anderson A gente consegue acompanhar Roberto De algumas maneiras Por exemplo A gente tem uma parte Que é a modelagem de tópicos Você tem o texto E você consegue identificar ali Quais são os tópicos daquele texto Em qual contexto Em qual contexto ele está Então só pegando Um caso aqui Por exemplo A gente tem uma parceria Com a Fiocruz Que recebe muitas perguntas No site da Fiocruz E tal Sobre Sobre auto-medicação Sobre o próprio Covid E tal Só que algumas Dessas perguntas Que são dúvidas Da população Que eles enviam A gente já sabia Que eram dúvidas Um mês antes Da Fiocruz Receber essas perguntas Realmente no banco de dados Entendeu Monitorando o Twitter E tal A gente já sabia Que o pessoal Está se auto-medicando Com isso aqui E está falando muito Sobre isso E a Fiocruz Só foi Só foi ter noção disso Conhecimento disso Um mês depois Então Esse tempo de um mês Já aconteceu tudo Já se espalhou A notícia já se espalhou E aí fica muito difícil Porque é mais difícil Desconstruir Depois que o argumento Já está montado Porque a notícia falsa Ela tem muito do emotivo O cara lida com muitas coisas Com coisas que ele acredita E com problema De não considerar Que ele realmente se frustrou Que ele estava errado É muito difícil Para a pessoa aceitar isso Então Depois que o argumento Está formado É muito complicado Desconstruir O que a gente tenta fazer É tentar acelerar o processo Para que Talvez As coisas consigam Caminhar juntas Por exemplo Ah não Não é bem assim E tal Então você vê Por exemplo WhatsApp Qual foi a solução Do WhatsApp Sei lá Diminuir o número De compartilhamento Ou então Colocar aquela lupinha ali De Quando você está Compartilhando muito Uma notícia Que você já pode consultar Sobre a veracidade Daquilo E tal Só que isso está Muito ligado Ao campo Isso está muito ligado Ao campo computacional Está muito ligado A tecnologia E quando você está na rua Que alguém lê um cartaz E quando você Alguém te para Para falar alguma coisa E tal O que acontece É claro que Na WhatsApp A proporção disso É muito maior A velocidade disso É muito maior A propagação disso Mas o que a gente O que a gente Considera É que Beleza Se a gente tem Um pessoal aqui Que ele consegue Usar Essa análise social Para criar Fake news Ou para Espalhar Desinformação Então a gente tem Que ter recurso Para fazer o contrário Porque senão A gente não vai conseguir Equilibrar Essa Esse jogo A gente sempre vai perder A luta Então é mais ou menos isso Legal Então Mas Anderson Vocês chegam A ter algum tipo De retorno Da Fiocruz De repente Depois de uma campanha De tentar consertar Alguma coisa Tipo Ah sei lá Não sei se a Fiocruz Recebe comentários Ou se de repente O que também Acaba sendo reduzido Porque quem acompanha A Fiocruz É quem quer saber A veracidade Tem uns que não querem Saber a veracidade Que é só receber No celular E tal Nesse sentido aí Eu queria dizer o seguinte As pessoas Elas assumem Para elas Qualquer fake news Que faz Com a forte Que apresente um argumento Do qual Ela acredita Cara Corrobora E está certo Já era Acabou Entendeu Eu fazia isso Na eleição 2018 Aí Temos o Ivan Perguntando aí O professor Ivan É rapaz Teremos eleição municipal A veracidade Então Ivan Esse aí Você tem esses Grandes problemas Quando a gente está falando De notícias A gente fala No contexto global Vamos botar assim É uma escala Muito grande Então por exemplo Se você pegar Talvez Grandes municípios Rio de Janeiro E tal Você até consegue Ter um trabalho Já tem bastante coisa Tendo feito Mas quando você pega Vamos botar o exemplo De Friburgo Na cidade do interior E tal Você não tem esse controle Então A gente Há uns três anos A minha tese Ela se base Como a gente está Trabalhando com letramento Mediático A gente criou Um repositório De fake news Em português Porque a gente Encontrava muita coisa Só com inglês Então a gente criou Um repositório Foi o primeiro repositório Inclusive De notícias falsas Realmente Para uso A gente disponibilizou A API Em português E agora A gente criou Uma plataforma Ela está no ar Chama FakePedia E o pessoal Tem usado A gente começou A ser muito referenciado Agora está bem legal Agora o grande lance É Será que a gente consegue Ter Dentro dos municípios Os jornais Dos municípios Envolvidos Com essa questão Sendo colaboradores Da FakePedia Então Deixa eu fazer uma pergunta Porque eu levantei A mão primeiro Olha só A insignificância Fala aí A minha A minha contra-pergunta A do Putz É do Ivan Ivan É o seguinte Eu acho que se a gente tiver Algo Que meça Veracidade De todas as campanhas Municipais A gente acaba ficando Sem político Para você Também Também Bem por aí Bem por aí Então Vou até aproveitar O gancho do Ivan Cara Mas Será que não rola Porque Filipe É bem menor Então Acho que qualquer tipo De projeto De verificação De repente fica mais Tranquilo Será que não rola Uma parceria Como você falou Mesmo Com os órgãos de imprensa Pode ser A base do CFET O IPRJ Que seja Tentar fazer Tipo Um aplicativo De celular Para checar Alguma coisa Já que Você tem Experiência Do repositório De repente Não sei A gente A gente Começou o repositório Na campanha Presidencial A gente fez Uma instância nova Dele Por covid Porque Começaram a surgir Muitas coisas Então foi um experimento Que a gente fez E a ideia agora Seria realmente Fazer um experimento No município Principalmente Porque eu estou em Friburgo E para mim é fácil Como eu estou por aqui E tal Conheço algumas pessoas Por exemplo Meio jornalístico A gente interage muito Com o pessoal de comunicação E jornalismo Então seria por isso Respondendo a pergunta Do professor Ivan ali Essa identificação Ela não é automática Só para dar um panorama De como funciona Por exemplo O Fikipedia A gente tem Alguns crawlers Que ficam buscando Verificações já realizadas Por aos patos Por Comprova E outras agências De fact-check Do Brasil Agências conhecidas Que seguem Uma metodologia De checagem Só que Para a gente não ficar Apenas com Essas checagens A gente tem uma comunidade Que são os checadores Então por exemplo Você está ali Você faz parte do Fikipedia Você recebe uma notícia Alguma coisa Que alguém está pesquisando Então um tópico novo Que surgiu no Twitter E essa pessoa Ela vai colaborar Por exemplo Pode ser uma pessoa normal Ela vai colaborar Então dentro da plataforma Tem um debate Quando o assunto é muito específico No caso do Covid A gente tem a opinião Dos especialistas Que é o médico Que é alguém da área de saúde Que vai falar Não, olha só Isso aqui é falso Por isso e isso aquilo Então todo o processo De aprendizagem Vai de quem está pesquisando Pela notícia E de quem está Dentro da plataforma Colaborando Para identificar aquela notícia Ele consegue identificar Quais são os passos Já você A gente dá alguns passos Por exemplo Você verificou o título Dessa notícia Essa notícia Se te parece alarmante Você já verificou a data Se não está fora do contexto Alguma coisa assim Às vezes é só É só um clickbait Às vezes O cara Título Você abre Então não tem nada a ver Às vezes a notícia Era a verdadeira Mas ela é de 2015 E teve outra notícia O novo técnico do Flamengo É o senhor Valdemar Falei não Aquela notícia antiga de 2000 Joel Santana Ele está vindo aí O Bolsonaro De técnico do Flamengo Também Pode ser Mas isso Acabei me lembrando Da pergunta Que eu queria fazer A vocês dois O que diabos É data science Porque O Anderson trabalha A parada com texto Não sei o que Estou numa abordagem O Roberto chegou E já trabalhou a parada Mais de dados Tem como definir isso Para a galera Que está escutando Até para mim mesmo Porque eu não tenho muita Às vezes Teórico Me paro E me pergunto Será que isso é O que eu estou pensando Que é Ou tem alguma coisa diferente Pode começar Já me candidatei A vaga de emprego De data science Sem saber o que era O Anderson pode falar Depois eu passo As minhas Não, não Quando a gente Faz o contrário Vai Não, não Vai Tá bom Então vamos lá É assim Eu acho que Eu acho que Assim Existe muita Superposição Entre áreas E Então é difícil Você fazer uma definição Como físico Como biólogo Então o biólogo Ele tem que estudar a vida O físico Me desculpem as outras definições Mas você estuda o movimento Então eu preciso do tempo Deixa aqui uma 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 dica Deixa só uma dica Uma piada interna É, é, é É, deixa uma dica aí Então assim É difícil você fazer Uma definição como essa Então Eu acho que Se a gente for muito específico Se a gente for muito específico Ciência de dados Na verdade Assim Se for específico O mais específico Que eu entendo Como ciência de dados É você pegar um Ou um grupo de pessoas Para estudar uma célula Muito específica De dados Referente aí A algum tipo de fenômeno social Ou Independente do que seja Algum tipo de fenômeno Que você queira estudar Que provavelmente Não está dentro da academia Mas pode estar Começa Tem um monte de 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 if Aí nessa Nessa brincadeira Aí De Enfim É difícil Realmente é muito difícil Você definir Na minha visão Tá Porque você tem Você tem cientista de dados Que fizeram ciência da computação Sistema de informação Fizeram matemática Fizeram física Estatística Então vira um rolo O ponto O ponto todo é o seguinte Ciência de dados É simplesmente o fato De você tentar Chegar Para uma empresa Ou para um órgão E falar assim Ó Nós fizemos um modelo Testamos Temos aqui Um Um Confidence level A respeito dos Dos Possíveis erros E possíveis valores Verdadeiros Das amostras Das features Das 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 características Daquele fenômeno E se você fizer Desse forma Talvez você Obtenha algum êxito Ponto O resto Cara Vai ser muito difícil Porque por exemplo O que o Anderson está falando Ele está falando um pouco De NLP Então ele está falando assim Para ele Imagina só Ele pega um monte De dados Um monte de texto Transforma em dados Então ele deve Colocar lá Palavra por palavra Columinar cada palavra Fazer contagem Transformar isso em número O ponto é esse Aí depois você aplica Até que ele faz matemática Fazer um machine learning Ou seja Ele tem que fazer lá Sei lá Ele tem que calcular Vamos pôr aqui no mundo da física Calcular Alto valor de matriz A matriz principal E um monte desse tipo de coisa Que está dentro desse arcaboto Então quer dizer Veja O cara fez Sistema de informação Ele não sabe o que é Um alto valor Às vezes Eu não tenho certeza Então se me corrija Mas a gente como físico sabe Então quer dizer Quando eu me uno com ele Eu falo Meu Eu precisava Eu precisava fazer Um programa Que fizesse isso Para pegar Essa parte do fenômeno Você consegue? Ele consegue Eu não consigo Porque Eu consigo Mas eu vou precisar De folha de ao máximo Porque é onde eu trabalhava Entendeu? E o cara faz isso Em três linhas de computação Então É muito difícil Você definir O que é ciência de dados Como uma frase curta Ciência de dados É mais um conceito Na minha opinião Que significa o que? Quando você consegue Pegar uma gama específica De dados Estudá-los Aplicando Conhecimentos científicos Seja da área da computação Seja da área da física Matemática Estatística E você chega A conclusões específicas Daquele fenômeno E põe isso Para frente Para valer Para quem Precisa daquela Compreensão Daquele fenômeno É basicamente isso Então quer dizer É uma cadeia De coisas Não é só uma modelagem Por exemplo Uma modelagem estatística Por exemplo No mercado financeiro Ele já fazia isso Isso aí é velho Quando você Todo mundo aqui Deve ter Crédito Cheque especial Crédito No cartão de crédito Todo mundo sabe Qual que é a sua renda Presumida Onde você mora Qual que é o seu trabalho Quem que é a sua mãe Tudo isso aí Sabido Aí o que acontece A gente põe isso Dentro de uma caixa Estuda e fala Pessoas com esse Tipo de perfil Tem esse crédito Saber quem é a mãe É fácil Difícil de saber Quem é o pai Perfeito É isso aí Existe a boca do pai Foi daí Que surgiu a data science É que ninguém sabia Que surgiu a data science Pois é Então É um desafio interessante Entendeu Eu pego um cara Que é multiplicador De filhos Você Achar o fenômeno E aí você consegue A partir dos dados Por exemplo Genético Esse é o pai Então é basicamente Isso Essa é a minha visão Mas é uma visão É uma visão muito Particular Eu confesso Porque eu já ouvi Tanta ladainha Entendeu Tem gente que faz Pirâmide Vai explicando E tudo mais E chama só uma parte De data science Tem gente que acha que Desde a captação do dado Até você entregar O modelo pronto E com o resultado É ciência de dados Então quer dizer Eu acho que Sinceramente Eu não acho muito Diferente Do nosso trabalho Quando é bem feito Do nosso trabalho Acadêmico Porque você Deve ter Comprometimento Em Fazer um estudo E estressar os dados Para estressar Aquelas variáveis Que fazem A parte do modelo E que respondem Como é O comportamento Do fenômeno Então Eu acho que Eu acho que Um físico Bate bem Nessa 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 linha De pensamento Porque a gente É treinado Exatamente para isso Com poucas features Você tem Com poucas características Poucas variáveis Você deve É É É Você deve Descrever um fenômeno E em data science Modelo com 40 50 Variável É normal E isso Eles partem de mil Variáveis Então Quer dizer Existe aí um paralelo Tem o tempo da academia Tem o tempo do mercado Que é um pouco diferente Os problemas São Tem complexidades diferentes Tá Mas eu acho que existe sim Um paralelo Bacana Até Que Como eu falei Eu não perdi Todo o meu traquejo Em olhar alguma coisa E usar um pouco de feeling Para criar hipóteses E Então Você Estudar um fenômeno Entendeu Então Eu acho que Ciência de dados É isso É um conceito Que é Desde uma captação de dados Desde o início do experimento Até você entregar Ali As suas considerações A respeito daquele fenômeno E é um evolutivo Basicamente como ciência Quer dizer Inicialmente você pode tirar Resultados Que Vindo Outros grupos Outras colaborações Você consegue Aprimorar A descrição do fenômeno E E consegue levar Ali O seu O seu O seu O seu patrão A um A um outro patamar Que até então Era desconhecido Para ele Porque Porque O mercado Eles usam média Eles usam desvio padrão No máximo Entendeu Então quando você fala Não, veja bem Isso aqui é uma tendência Está aqui os números Se você for por aqui Vai dar nisso Se você for por aqui Você vai ter êxito E tal Então Então Eu acho que O nome é feliz Mas a definição Para Definição em poucas palavras Para ciência de dados Eu acho que ela Me falta Não sei o Anderson Mas para mim Me falta Porque Certamente Se eu definir Eu vou estar cometendo Alguma Alguma injustiça Com alguém que faz Captação de dados E com alguém que está lá Fazendo O machine learning Entendeu Então Eu acho que tudo Como eu tenho uma visão Complexa Do que é ciência Pela minha formação Por tudo que eu estudei As pessoas com quem Troquei ideia Então Eu 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 Fizer uma definição curta Eu vou acabar Pecando Então Eu prefiro dizer Que é um conceito Abrangente Que vai Desde a captação de dados E você dá uma Uma estrutura Matemática Teórica Para a descrição De um fenômeno Para mim Isso é ciência de dados Bom É um conceito Não dá para dizer É o estudo da vida O estudo da vida É biologia E aí eu vi O biólogo Fala E o vírus O vírus é vivo Ou é morto E saio Porque não vai Não vai ter solução Deixa o cara brigar O cara tem um RNA Ele tem um RNA Ele tá vivo ou tá morto? Tá bom Não tem porra nenhuma Tem só a porra do DNA E aí? É vivo ou é morto? Não vem fora, mano Porque vão brigar Os caras vão lá em Darwin Vão em Wallace E vai E não vai chegar na definição Então É isso Fala, Alisson Qual é a sua visão do RNA? Cara Eu fico feliz Em saber Que não só eu Tenho essa Preocupação Em tentar Definir o que é Ciência de dados Então Mas eu compartilho Muito da ideia Do Roberto também Que é um conceito Um conceito Bem amplo E que tem muitas coisas aí Por baixo Desse guarda-cru Vamos dizer assim Desde Como ele tá falando Desde a parte de extração Tratamento Verificar o padrão Ter o conhecimento Do negócio também Que tá Que tá sendo análise Retornar Saber contar a história também O que também é A saída, né? O que também é complicado Então Tem o lance do Big Data Aí você começa a ter Essas terminologias Que falam talvez A mesma coisa Só que em outras escalas, né? A gente usa também O Big Social Data Pra falar Dos problemas Que envolvem o Big Data Mais com essa Com essa escala social Então Quando a gente tem No Big Data Por exemplo, ali Algumas coisas que eles falam É Variedade de dados Em grande volume Em grande velocidade A gente tem também A veracidade Por baixo ali Pra mostrar que aqueles dados Não só textuais também Mas os estatísticos, né? São verdadeiros São comprovados Ou então não é alguém Tentando fazer uma inferência ali Enviesar o resultado De alguma coisa Então tem Muita coisa envolvida O nosso grande problema Puxando mais A sardinha Pro que eu faço É a questão do contexto Hoje Que é a identificação Do contexto Nesse cenário De notícias Entendeu? Deixa eu pensar Num exemplo Por exemplo, assim O Romário Marcou um golaço Tá bom A gente tá falando de futebol E no fim da frase Tem lá O Romário marcou um golaço Na câmara E aí você fica Pra gente Que tem essa Essa visão Do ser humano A gente consegue Ler essa frase E saber Que é uma notícia É algo que tá sendo falado Sobre a política Mas pro algoritmo Ele fica meio que empatado ali Você tá falando Romário Marcou um golaço E câmara Então você precisa ver um todo Então, por exemplo Quando isso tá num texto É fácil você reconhecer o texto Mas quando tá num Twitter Por exemplo Que é só um tweet ali Aí você fica Sem muita informação E aí o que a gente faz? A gente passa A averiguar também Quem Qual foi aquele perfil Quem é o cara É um perfil Que publica coisas políticas É um perfil Que é do futebolista E tal Então a gente Tenta Tenta pegar Essas features Então são muitas coisas De muitos lugares Que tem que ser Bem arquitetado Então, assim Acho que ciência de dados Engloba toda Essa raquinagem Essa parada de Cara, você tem que pegar aqui Sabe Encontrar Tentar encontrar A resposta De alguma pergunta Que às vezes você nem tem Também Que você vai ter depois Mas com dados De diferentes lugares Assim também A gente pensa Mais ou menos assim E pelo jeito também Aprender estatística Pra caramba também Não é só fazer média Eu não Fazer um paralelo Bacana Aqui E como Como o senhor falou Acho que tá Bem alinhado Assim O que a gente imagina Tá Eu não Assim No mercado Tá meio moda Falar que é Ainda tá moda Então se vocês quiserem Trabalho de ciência de dados Aí fatalmente Vocês vão conseguir É Ainda é muito moda Mas assim Fazendo um paralelo Claro Com a universidade Com grandes experimentos Por exemplo Você não vai falar Pro cara que Que tá ali Fazendo a captação Dos dados Do LHC Ou lá no Como que é o nome Daquele lá Lá no Fermilab No Fermilab Lá Como é que é o nome Esqueci O novo Lá de Neutrima Esqueci Aquele lá É Aquele lá Eu vou lembrar Depois eu falo Ou por exemplo No Ice Cube Ou Enfim Nesses grandes experimentos Que você tem A captação grande De dados O cara que é responsável Só pra fazer A captação dos dados Ele não é um físico De partículas É Ele não é um físico Qualquer lance Então quer dizer Quando você fala Que o cara É cientista de dados Na verdade Você tá dizendo o seguinte Talvez a definição Melhor Você vai Captar dados E aplicar De fato A metodologia científica Pra Achar algum tipo De resultado Extrair Alguma informação Daqueles dados A partir Da metodologia Que a gente conhece Na área de exatos Eu acho que Até metodologia científica É meio forçoso De dizer Mas eu digo A metodologia Metodologia científica Pra analisar os dados É basicamente isso E vai Desde lá Da extração Até O resultado final Isso é ciência de dados Porque é ciência E assim Eu pratico isso Eu não sei como é que é no mercado Mas eu pratico isso Eu acho que esse é um diferencial Meu Pro mercado Conhecer muito bem O que é ciência E não abandonar Esse treco Entendeu? Não abandonar Porque eu não deixo É claro Você Tem momentos No mercado de trabalho Nas indústrias Que você fica Sob certas circunstâncias Que você vai bater Num muro tão grande Que você fala Um teste Como esse Que eu estou falando O dado é tão baixo Que eu preciso de um ano De medida E o cara fala Mas eu tenho que vender Pro mês que vem Sacou? Aí você fala Aí você Aí O que você faz É o seguinte Você vira pra ele E fala assim Não é ciência Vamos Vamos fazer aqui Um cheiro É melhor É melhor A gente não gostou Do que tu falou Não É É É É É É É É É Você vai com o cheiro Vamos dar um chute Aqui É É Porque você não pode Agora Só que eu deixo isso claro Entendeu? Falou Gente Isso não é Um experimento Com comprovação Com embasamento científico É Basicamente É Um cheiro Do que pode acontecer A gente pode estar 100% errado Ou a gente pode estar 100% certo Jogar moeda E fazer o que a gente está fazendo Agora é a mesma coisa E eu deixo isso muito claro Se quiser me mandar embora Manda Mas eu Eu particularmente Eu particularmente Deixo claro Deixo claro Entendeu? Tenho tido êxito Com esse tipo de discurso Tá? É É Mas teve Teve vezes Que Dá vontade De rasgar O diploma Subturado Por conta desse tipo De coisa É Porque o cara Tem que vender Pra amanhã E tem um dado E fala assim Como que é? Não é assim O bagulho É Não é mágica É É É É É É Ciência E ciência É paulatino Ciência Não é um negócio Pra ontem Se fosse pra ontem Eu não estava Quatro meses Em casa Pô O Arthur O Arthur Tá fazendo a pergunta Aqui Vou botar pra vocês No ar Pra vocês darem uma olhada Não sei quem é o Arthur Mas tá aí Tá perguntando Boa tarde Arthur Ah Essa pergunta é pro Anderson A gente conhece as coisas É Eu achava que só existia A coisa da internet Mas agora também existe A internet das coisas Então vamos lá Não mano Esse bagulho é louco demais Quer dizer Imagina que a sua casa Estava toda interligada E você tá lá Fazendo uma live E todo mundo tá Tá captando esse dado De alguma forma Mas eu vou deixar o Anderson Explicar melhor aí Que tenho certeza Que ele sabe mais Tem até Neuro Tende a influenciar A geração E o uso dos dados Eu vejo Eu vejo essa questão Da internet das coisas E dos chips E tudo mais Como uma nova Uma nova entrada Um novo dado de entrada Então o que a internet das coisas Vem oferecer É enriquecer A curaça Talvez De um modelo Como uma entrada nova Que a gente Não tinha Vamos dizer assim Basicamente é isso Já eu vejo Um diferencial bacana Aí cara Que é o seguinte Imagina que você Faça uma 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 empresa De Captação de dados De internet da coisa Pronto Você vai ficar Milionário Vocês não queriam Um negócio Webcrawler O que o O que o Anderson Falou É Que você Acaba rompendo Os captcha Você me corrige aí Cara Esse termo tecnológico O meu negócio Eu sou físico De informação Então Muitos termos Eu sou bom Para resolver problemas Mas é isso Então para resolver O captcha Ali Então você usa Esse webcrawler Imagina o seguinte Que você Que você consiga Pegar a internet Das coisas E fazer um banco de dados Tão fodido Que você sabe Por exemplo A hora que a pessoa Liga a televisão E na hora que ele Liga a televisão Meu irmão Você manda Aquele comercial Do seu bagulho Que ele está com fome A meio dia Pronto Top demais É um dado Que a gente não tem Por exemplo A gente não tem A hora que o cara Ligou a televisão Mas por exemplo Hoje você já tem A hora que o cara Chegou em casa O Uber está dizendo Que o cara chegou em casa E você já tem Aquele dado ali Pois é Vamos lá Vamos corintianizar Aqui o negócio Por exemplo Você é um Tá bom Acho que vocês entenderam Você sabe a hora Que o cara chega Então tá top É isso aí Você só precisa Da informação E saber o que fazer Com ela Então eu acho Que o internet Da coisa É o que A gente teve Uma conversa O Bolado Uma época atrás A respeito de Quão longível Ia ser essa história Da ciência de dados E Agora você imagina A ciência da coisa E eu te pergunto Quão longível vai ser Entendeu Quer dizer Isso aí Cara É um novo conceito É a profissão Seja Seja quem tiver Uma formação Mais Mais da Exata Pura Por assim dizer Tá Anderson E mais da Área da computação Cara Sim É sucesso É sucesso É É É É meter as caras Nisso Trazer novas ideias Ser criativo Transformar em produto E você Não sei se vai ficar rico Mas vai ter um Vai viver tranquilo Vai viver bem como Um professor de Universidade Federal É Pegando até o gancho Do que você tá falando Também Porque a ideia Do nosso podcast Também É Da live É Dar algum material Pra molecada Lá do IPRJ Poder ver em casa Se mais alguém tá vendo Ótimo Mas eu Já fico feliz Se meia dúzia Do IPRJ Já assisti E tem a ver Exatamente com isso Porque É uma área Totalmente nova E às vezes A gente tá tão ligado Na nossa própria área Que a gente não tem ideia Do que a gente pode fazer Em outras áreas Às vezes É uma parada Que você gosta de fazer E não sabe Não sabe Não sabe que existe Né Esse que é o ponto Exato E eu acho E acho que Esse lance de data science Pô Cabe engenheiro Cabe pessoal só da computação Cabe um estatístico Cabe matemático Cabe um monte Gente Ó Ó Pasmem Tá Mas assim Eu já Conversei com pessoas Que já se chamam De data science E fizeram literatura Caraca É sério Literatura Porque tá muito Tá muito vinculado Ao que o Arthur Anderson Falando Os caras Eles querem Por exemplo Fazer análise textual De forma dinâmica De uma porrada De texto da internet Então se o cara É um literário E sei lá Aí eu vou extrapolar Aqui Eu não sei Mas assim O cara é um literário E gosta de computação E quer análise Fazer análise De textos A larga escala Pra poder Por exemplo Separar públicos Que gostam De temas específicos Ou de temas parecidos Ele pode fazer Outro modelo De associação E cara Transformar isso Um produto Entendeu Então assim Putz Cara Na minha visão De novo Eu adoro a física Eu sou fã E tal Mas Esse negócio De computação Do fato De a gente ter A informação De todos os lados Agora com a internet Agora não Já tem batido tempo Já esse negócio Internet das coisas E tudo mais O tal do IoT Enfim Você 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 tem um mercado Talvez O mercado Que assim Pra quem tem oportunidade Vai ter uma vida Tranquila Vai poder estudar Em coisas legais Trabalhar em coisas bacanas E produzir coisas Ainda mais bacanas Assim pra gente Tá Então É isso Assim Eu acho que realmente Isso Esse é o futuro Esse futuro Ele vai Ele vai Ele vai Eu acho que Quer dizer A evolução A evolução A evolução Ela cresce Sim Razoavelmente bem Mas você vê que É mais lento Do que isso Porque a gente gera Muito dado Muito mais rápido E sempre vai voltar A gente Pra fazer análise Ver Que tipo de valor Tem nos dados E como isso pode ser Utilizado De retorno pra gente Então Essa é a visão Que eu tenho Do IoT E também Da ciência de dados E a gente lida E a gente lida Muito também Com Como o Roberto Tava falando A questão Da pessoa Que é formada Em literatura E tudo mais A gente lida Com muito O pessoal Que faz letras Por exemplo Na UFAJ Comunicação Pessoal de jornalismo Tem feito muito A gente tem dado Minicurso Às vezes De crawlers De raspagens de dados Da internet Só pra jornalista Porque o cara Ele tá fazendo a matéria dele E agora ele quer aprender A criar um crawler Que vai no Sei lá No site do governo Pra pegar um dado Que ele não consegue Fazer aquilo manualmente Então manualmente Demora muito E o cara quer fazer Aquela Você tem que dar Aquela resposta rápida E tal Então o interesse Dessas áreas E o pessoal Pô, quer fazer Se você faz Um minicurso E coloca É muito tempo Que eu não vejo Uma prata pequena Oi? Agora vem cá E o Em termos De 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 linguagem É o que? É muito Python? Como é que é? Hoje também Não há um certo A uniformidade Cada uso Que tem que usar Sei lá Tô falando Porque eu sei Que o Otávio O Otávio Tá aprendendo o Python Daqui a pouco Ele vai querer Entrar A data science Isso tá devagar Isso tá devagar Todavia Eu não sei como é Na questão do mercado Se o Roberto Por exemplo Tem que se adaptar A alguma coisa E tal Mas a gente Desde sempre Eu sempre trabalhei Muito com Python Com R também A gente vê Muito pessoal Usando R As bibliotecas Python tem Muita biblioteca Que é focada Em análise de dados Extração Tudo mais Os crawlers Por exemplo Que são Só respondendo o Ivan Aqui que ele fez uma pergunta Os crawlers Eles são A gente faz um script Que ele vai num site E vou dar um exemplo Bem computacional Aqui A gente faz um site Lá A gente tem as tags Que vão delimitar O que é um parágrafo O que é um título E tal Então basicamente Um crawler Ele consegue varrer Uma lista de sites E extrair O que é um parágrafo O que é o título Daquele site Qual é o conteúdo Daquele texto E tal E ele vai armazenando isso Bem Assim Falando do meu lado textual A gente pode fazer isso Para acessar um portal Da transparência Por exemplo E extrair dados De vendas Ou de compras Dados que já estão Estruturados No CSV E tal No formato padrão Vamos botar assim Então Os crawlers No meio desse processo Tem o problema Dos captas Como o Roberto falou Para resolver os caras Não são um robô Que eles não são um robô E tal Pô Eu sou humano E não consigo Não Mira as bicicletas Aí você põe Aí volta outro cap Você fala Caralho Mas parece que estão Resolvendo Já viu um novo Um teste Agora está na tela Quem é o miliciano Você tem que ir lá Marcar É meio complicado Você não tem certeza De todos eles Então o robô Não vai pegar de primeira O problema é que Esse de quem é o miliciano E quem é o político Na foto Está começando a ficar Complicado De diferenciar Cara Mas assim O meu medo maior Não é Não é errar Por menos Eu acho que Os programas De machine learning De rede neural Quando você põe foto Ele começa a fazer Varredura Cara Ele não erra Esses bagulhos de captcha Ele não erra O problema É quando você pega Ali É uma vaca E na verdade Era uma bola Muito desfocada Esse é um dos problemas Que os caras enfrentam Então no crawler Quando Dependendo do nível Que o cara faz Esse crawler Ele não erra O ser humano erra E o computador não erra É É Impressionante Mas vou te falar Que eu conheço Muito ser humano Que erra coisa fácil Também É É É É Seu patrão Na verdade Então Mas assim É Agora É É Você colocou A relação Da linguagem Cara Isso aí Na verdade É assim Eu aprendi Fortran Tá Anderson Você já ouviu falar De Fortran O cara entregou A idade É É É Eu tento Tirar o Eu aprendi DVD Delphi Mas Fortran Realmente É Então assim Na verdade O que aconteceu Eu acabei usando O matemática Na pós-graduação Porque tinha umas matrizes Invocadas Para inverter E depois os caras Começaram a fazer uns pacotinhos Bacanas Então eu acabei Aprendendo matemática E o matemático Ele é muito parecido Com o Jupyter Notebook Ele tem a visual É muito parecido E tal Que é uma linguagem Python Que você usa por trás Desse Jupyter Notebook Que eu estou falando Como é que é o mercado Eu acho que assim As financeiras Bancos E tudo mais Que os caras Iam nas universidades E pegavam todos os estatísticos E jogavam lá dentro Como os caras Têm R Na faculdade Então nesses lugares É R Ponto Não tem conversa É R Todo o resto Do mercado Varia Dentro de uma Porcentagem Que bom Dentro de uma proporção Onde a maior proporção Com certeza É Python Por que? Porque Python Você fala assim Eu estou com dúvida De como habilitar Vou fazer um exemplo Aqui hipotético Como habilitar o TIL O símbolo TIL Nos meus textos Em inglês No Python Aí você clica isso no Google Ele te joga Num stackoverflow E alguém já teve esse problema E aí você aprende Ele já resolveu Está resolvido Então assim Tem muitos problemas No Python Que são dois pontos Criatividade sua Que era Aquilo que eu aprendi Em Fortran Como fazer o programa E Ah Mas porra Ninguém fez isso antes Aí você dá uma olhada E adapta Para o seu problema Então O grande lance Do Python Nesse aspecto É que A biblioteca E a sociedade A comunidade A comunidade científica A comunidade De programadores Do Python Eles são muito Fervorosos Então Você tem jogo De videogame Que foi feito Que foi feito Em Python O Sims O próprio LHC lá O pessoal faz a captação O primeiro Bóson de Rídeos Que os caras mediram Eles usaram Python Então os caras Tem ali uma ferramenta Uma linguagem Uma linguagem Computacional Que ela é Friendly Ela é amigável Muito mais Que o Python Muito mais Que o Fortran Por exemplo E que as pessoas É E que a molecada Absorveu Rapidamente E despontou Nisso aí Então Eu acho Se eu fosse Ter uma empresa Hoje Certamente Eu tenderia Ao Python Por conta Desse tipo de coisa Você não tem Problemas Assim Você tem que desenvolver Um código O psicódigo Tem certas peculiaridades A chance Dessas peculiaridades Estarem prontas É alta Diferente Por exemplo Se você for em SAS Por exemplo Que é uma outra linguagem De programação Mais voltada A estatística Também Mas que A documentação Já é complicada Entendeu E eu fazendo Desculpa SAS Queremos você aqui É isso aí É isso Então assim É Python É R Mas tem gente Que faz em C Eu acho Que O mercado A minha A minha A minha visão A minha visão É assim O mercado Que é pessoas Que trabalhem Que queiram Resolver o problema Ponto Se você vai resolver O problema No folha de almaço Dentro do período Dentro do tempo Estipulado Ok E se isso é escalável Tranquilo Agora Eu faço em Fortran É meio complicado Algumas empresas Têm plataformas Específicas Tá E aí Você tem que seguir A plataforma Mas Quem tem Plataforma específica Em geral Posso estar comentando Aqui algum agafe Tá Fica aí Essa ressalva Em geral Financeiras Créditos Essas coisas É R Eles usam R Eles não usam O Python ainda Mas eles vão acabar usando Como eu te falei É a linguagem Moderno É uma linguagem Contemporânea Da gente Acredito que isso também Tem um problema Ou se ela ver A característica Exatamente O mercado Ele nunca Ele tem sempre aquela coisa Do cara ser substituível Em algum momento Então se você tá Ou um trabalho Em equipe Que de repente Precisa ser muito Mais ativo Do que na academia Então se você Tava usando Uma linguagem Que só você sabe Ou que mais ninguém Na sua volta usa Fatalmente Algumas vezes Vai dar problemas Se começar A ter que cruzar Algum tipo de informação É uma área Muito multidisciplinar É Então a curva De aprendizagem De Python É muito curta Python é uma linguagem Fácil de aprender É prazeroso Programar em Python É legal É divertido Você se concentra Mais no problema Do que em ter que Aprender a linguagem E o IF A estrutura E tudo mais Entendeu E você sabe Que eu vou te cobrar Aquele curso Que você falou Que eu vou te cobrar Tem uma galera Que já vendeu Me cobrar Já Tu falou Que antes Você fazia o curso De Python Pois é Só falar Vamos fazer A gente Eu sempre Eu tento sempre Puxar pro lado Textual Um curso de análise Sentimentos E tal Essa parada É interessante Pra galera Isso que o Andres Tá falando É bem interessante Também Porque assim Por exemplo Hoje eu tenho Uma visão Muito diferente Em relação A saber programar Em Python E saber usar Python Por exemplo Eu sei usar Python Eu não sei fazer Programas em Python Longe de mim Fazer um boneco Em Python Como um jogo De videogame Eu tô Nossa Eu tô Anos luz Disso aí Aliás Distante disso Na verdade Porque Na verdade O que acontece Aqui na área científica Eu disse Usar o Python Mas essa É uma parte Da informação Na verdade O que se usou Na verdade É que a linguagem Python Ela tá acoplada A certas bibliotecas científicas Entendeu? Então ali Na biblioteca científica Você dá um determinado comando Ele calcula O desvio padrão Confidence level Ele te dá um overview Sobre todos os dados A respeito E tudo mais É Então quer dizer A gama de programação Que você precisa conhecer Dentro da linguagem Python Pra tocar um problema De ciência de dados É mágico A minha visão Porque você pode Por exemplo Criar todo um sistema É um sistema computacional Jogos E tudo mais Sem usar biblioteca nenhuma A partir dos De dados mesmo Assim A partir Perdão A partir A partir de comandos Da linguagem Propriamente dita Isso Eu não sei O que eu faço Basicamente são Da linguagem Do if O resto É biblioteca Eu tô tendo dificuldade Não preciso Eu tô tendo dificuldade Justamente com essa parada De bibliotecas Assim Porque na verdade Eu tô tentando entender Um programa que já Tá pronto Eu tô tentando Eu tô tentando entender O programa que tá pronto Pra aplicar Só que o problema Todo É que Cara Esse programa Não é um programa Simples Ele é bem complexo Então outro dia Cara Eu perdi muito tempo Nem no Python Tipo assim Entendendo como é que funciona O GitHub Como é que pega Como é que cria repositório Como é que copia repositório Cara Eu fiquei muito tempo Fazendo isso E nem sei se eu fiz certo Porque Eu fiz Aí falei com o Roberto Que é aqui do IPRJ O outro Roberto De programação Que ele falou Cara Eu vou olhar Aí passei o endereço Pra ele lá O link do repositório E ele me retornou E cara Eu tô tendo muita dificuldade Com isso Porque É muito diferente De um Fortran Eu aprendi Fortran também Fortran 77 É Eu aprendi Fortran Eu não vendo Tem ó É O Fortran Tem tudo pronto pra você O Fortran Tem tudo pronto pra você Você bota os comandinhos lá Você vai fazer as continhas Cálculos Acabou Esse programa Que eu tô tentando entender Cara Caraca Tá muito complicado Tá muito complicado Porque ele gera Um resultado gráfico E eu não sei Como é que ele faz isso O Roberto mesmo Que tá mexendo com isso Ele falou Cara Eu rodei o programa aqui Só que eu não sei Que resultado que ele gerou Entendeu Então A gente tá tendo dificuldade nisso Porque não tem ninguém Pra auxiliar a gente E eu Por exemplo Eu até fiz contato Com a pessoa aqui Que saca do programa mesmo Né Que um Um cara aqui do Rio Que tá Porque esse programa Que a gente tá tentando usar É um programa Feito pela NASA Pra poder estudar Deslizamento de encosta Aqui em Friburgo Legal O pessoal do Rio Já usa esse programa Só que eles alteraram o programa Não é o mesmo programa da NASA Eles pegaram e modificaram Então ele falou Isso tá no mito Isso tá no mito Pode falar Depois eu até te passo O Júlio tinha até falado De você Me passa que a gente vê Então Não, não De fato Quer dizer Veja Uma coisa É biblioteca Agora Como é uma Open source Quer dizer É uma linguadinha Você Deveria ter acesso Ao pacote Como ele é programado E tudo mais E ali dentro Aí tá Aí é a área do ano Isso aí Então você pode estudar O programa em si O que ele resolve E aí Aí você vai fazer Adaptações específicas Porque você precisa E isso é top Eu não tô nesse nível Porque eu não sou um programador Eu acho que Aí que tá Eu acho que de repente Falta uma interação Ou tempo pra vocês De repente Pra estudar a linguagem E entender Aquele programa O meu problema É justamente esse O meu problema É que eu não tô nesse nível E tô querendo aprender Entendeu Esse é o grande problema E aí não é simples Não é simples Nenhuma linguagem é simples Não Esse é o ponto Fazer do if é fácil Quero ver fazer o resto É Porque na verdade O meu intuito com isso É ajudar o pessoal da prefeitura Porque o pessoal da prefeitura Quer aplicar esse programa Só que não tem ninguém Que entende disso Aí eu falei Ah cara Vamos tentar entender Mas o buraco É muito mais embaixo Do que eu achava que era Entendeu Você tem o core ali O Python em si Você tem essas bibliotecas Essas ramificações Assim Dependendo de qual é Qual é a especificidade Que você quer Eu trabalho também Com o Django Que é um framework De Python Pra desenvolver Sistemas web Aí quando o sistema É menorzinho Você tem o Flash Que é um framework menor Aí eu tive que instalar Um tal de GDAW Que eu não sei Pra que serve Mas instalei Mandou instalar Eu instalei Entendeu Mas não sei Pra que serve Então eu tô engança Cara Eu tô instalando Um monte de coisa Não sei pra que serve Não sei usar Uma hora eu aprendo Uma hora eu aprendo Ou não É isso É Então tem que tomar cuidado Com esses deslizes De falar que Ah Determinante de linguagem É fácil Você vai ser Cientista de dados Em três semanas E pra vender o curso É É Como é que É Ciência de dados Para não Para não Cientistas É For dummies Para não Cientistas For dummies Fique rico Fique rico com data science Quem vai ficar rico O cara que tá dando curso Não o cara que tá fazendo curso É o coach de data science Coach de data science Mas o Otávio Esse negócio de data science Esse negócio de data science Me incomodou durante um tempo Porque Principalmente em 2018 Em 2018 Eu já tinha feito concurso Para 400 milhões de coisas Tipo Uns eu tinha passado Não me chamaram Outros eu não tinha passado Tava desempregado Meu contrato Que eu tinha com a UF Tinha acabado Cara Tava sendo sustentado Para minha esposa Entendeu E nego me encheu o saco Cara Vai pra data science Vai pra data science Vai ter que ir pra data science E tipo assim Eu faço gravitação Em cosmologia Que eu não trabalho Com análise de dados Cara Basicamente eu não trabalho Com análise de dados Pra eu ir pra data science Eu ia ter que aprender Todo esse Arquebolso da parada Pra eu aprender Não é um negócio simples Ah vou pra data science E dane-se Cara Mas me perturbavam muito Com data science Vocês não tem noção Cara De como me perturbavam Com data science Cara Aí me perturbaram tanto Que eu me inscrevi Pro emprego de data science Só porque Estou mexendo meu saco Cara Com data science Eu não queria nem passar Porque eu não sabia Que merda era essa Cara Aí eu me inscrevi lá Pro processo seletivo Só pra nego parar De me perturbar O juízo Mas cara Data science Me perturbava muito Cara Em 2018 Agora deram um tempo Porque como agora Eu sou professor Passei no concurso Chamaram Pararam de mexer o saco Com data science Mas cara Me perturbavam muito Com data science Mas é data science Ou coach né Hoje Aí você fica naquela É porque Aquela parada É econofísica né O data science É a nova econofísica né Porque quando surgiu É econofísica também Econofísica Vai pra econofísica Vai dar dinheiro Vai pra econofísica Eu tive um monte de amigo Que foi pra econofísica Tá todo mundo falido Agora tem um que tá carregando Até piano Entendeu Porque não tem cara Saturou o mercado As pessoas não entendem Que os mercados São saturados também Uma hora acaba cara Entendeu Quem descobre Quem vai primeiro Corre atrás Beleza Mas uma hora Para de ter gente É simples cara Entendeu É tipo assim Ah eu vou criar 400 hamburguerias Vai falir 380 cara É assim Eu não vou dizer Que vai saturar o mercado Eu não vou dizer Que não vai deixar De saturar o mercado De ciência de dados Mas eu acho Que é o seguinte Tem carreira Que é mais escalável Do que outra Por exemplo Se você tá em Friburgo Aí Qual que é Onde é que é Onde você mora aí Ô bolado Desculpa Eu moro Eu moro no Rio Agora Mas Ah tá morando no Rio Então tá morando lá em Ai caramba É mas na crise né cara Eu entreguei o apartamento Voltei morar com a minha mãe Agora já Agora já dou tudo Já tô casado Mas onde é que você dá aula lá Onde é que você dá aula É IPRJ lá Que é lá No centro de Friburgo Ali no central mesmo Ali pertinho Você teve lá né Friburgo Nova Friburgo É uma puta cidade Eu adorei Adorei pra caralho Assim ó Sério Eu gostei mais de Friburgo Do que de Búzio Mas é pessoal tá Então não me critiquem por isso Podemos falar mal de Búzio Eu gostei pra caramba Veja bem Se você botar ali 200 hamburguerias Você vai falir Porque tem um problema associado Falável ou não Agora quando você fala De ciência de dados A gente acabou de passar aqui Com a pergunta Que a pessoa falou assim Ah e aí E eu tiro as coisas Que é o seguinte Tudo Tudo Da hora de você chegar em casa Ligar a televisão Falar no telefone Mudou de canal Foi no banheiro Talvez acendeu a luz E tal Quanto você gasta de luz Em energia elétrica De água É tudo sedado Imagina E eu não vou conseguir Fazer a lista Viu Otávio Esse negócio é muito escalável Isso falta gente É por isso que os caras Ficavam te encher um saco Ó eu tava empregado É sério É sério isso gente Isso é muito sério Porque assim Eu não tô dizendo Que é pra qualquer um Eu não tô dizendo Que é pra qualquer um Você é físico Certo Otávio Aham Então assim Basicamente Você é treinado Pra resolver o problema E por mais que você Não mexa com análise de dados Você precisa de dados Pra resolver o problema E é disso que o mercado precisa Então assim Eu também gostaria Eu também gostaria de ser Teria Talvez Talvez Numa posição correta Tivesse acontecido Um pouquinho antes Eu também seria um professor De universidade E talvez seria Um teórico de campos E não um cientista de dados Ou alguém no mercado Hoje mexendo com dados Mas o grande lance Desse negócio É que pra pessoas capacitadas Pessoas inteligentes Que foram preparadas Não pessoas inteligentes Eu acho que eu fui infeliz Mas assim Pessoas preparadas Eu fui feliz Eu até me coloco É porque assim Cara No mundo é o seguinte É a minha visão de mundo Discussão de ódio ainda É A gente consegue pôr várias regras Réguas Certo? A minha régua é tão longa Com relação à inteligência Que eu não me colocaria lá Eu colocaria muito aqui Porque É eu também não me coloco não Entendeu? Quando eu falo que eu sou inteligente Eu falo Cuidado aí gente Cuidado aí Exato Exatamente Então assim Por isso da infelicidade Mas pessoas preparadas Pra resolver problemas Como a gente é Vai pra ciência de dados Não tem É só se for morto Velho Porque se trampar Como trampo Fazer mestrado, doutorado Fazer os pós-doc Estudar Passar num concurso Você vai pro mercado Você vai nadar de braçada Vai ter um tempo de aprendizado Quer dizer O que é o negócio Quais são os meandros Quais são as pessoas Que eu tenho que me relacionar Pra entender Quais são os problemas Que realmente Trariam outro patamar Pro negócio Então quer dizer Tirando essa parte Que eu colocaria um pouco Como política A parte técnica da coisa A gente é muito bem preparado Pra fazer isso Muito bem preparado mesmo Entendeu? Como eu estou te falando A maior parte do mercado Não sabe o que é um alto valor Não sabe o que é um vetor Não sabe nada E a gente Isso aí pra gente Em tese Em tese É pra ser assim Ó o cara É O cara Vou pegar aqui a matriz Vou calcular aqui os altos valores Achar as matrizes principais Multiplicar pelo alto valor Um, dois Pô Isso aí é simples Quer dizer Pra gente É simples Não é pra A maior parte das pessoas Não é E nem estou dizendo Que precisa disso Estou dizendo Que pra determinados problemas Que o mercado precisa A gente cai como Esse é o ponto E é escalável O grande lance é esse É escalável Você vê Eu na época Eu na época Eu cheguei a olhar Mais ou menos O que que era E dá pra fazer Não tem problema Dá pra fazer Só que cara Eu sempre fui um cara Que eu sempre quis dar aula Eu gosto de ser professor mesmo Tipo assim Eu inclusive Quando eu entrei pra faculdade Quando eu entrei pra faculdade Eu queria fazer licenciatura A mudança pro bacharel Foi durante Porque eu gosto muito De dar aula Então quando o pessoal Me perturbava com data science Falei Galera Eu não quero Não quero trabalhar No setor privado Eu não quero trabalhar Em escritório Não quero trabalhar Nisso Eu gosto de turma Eu gosto de dar aula Eu gosto de fazer pesquisa Mas eu gosto de dar aula também Então tipo assim O problema disso Que acontece com tudo Que é febre Né É isso As pessoas não respeitam O desejo das outras Entendeu Porque tem aquela Mas esse é um problema É Tem aquela parada do cara Tem a satisfação financeira E tem a satisfação profissional também Às vezes A satisfação profissional É mais válida Do que a satisfação financeira Porque se fosse só A satisfação financeira A gente não tinha professor municipal A gente não tinha professor estadual Não tinha nada disso Cara Porque os caras Não ganham pra aquilo Que eles se esforçam Entendeu Então tipo assim Cara Eu acho data science Muito maneiro Só que o que me irritava Era a galera Não respeitando O fato De eu não querer Fazer isso Não Perfeito Não Com certeza Não me confunda Aqui Eu Eu Estou falando Eu fui muito mais no ponto De você dizer Ah eu não sei o que fazer Eu não sabia o que era E tal Mas assim Tudo bem Você não sabe Mas Quanto tempo você demoraria Para Para ser um Excelente data science Ah dois meses É diferente Porque os fundamentos A gente sabe Né cara Os fundamentos A gente sabe tudo Então Quando você sabe o fundamento Quando você sabe o fundamento Fica muito mais fácil Você aprender O avançado Por que que eu estou tendo Dificuldade em python Porque eu não sei o fundamento Então no seu fundamento Está difícil demais Mas é uma linguagem Entendeu Esse é o problema Tem razão Mas é uma parada maneira Eu já tinha escutado Podcasts Sobre também Falando Pessoal que trabalha com isso É realmente Uma parada muito maneira E eu concordo com você Que praticamente Todo físico Consegue fazer a parada Consegue aprender Entendeu Porque são fundamentos simples Que a gente aprende no início Da faculdade Isso a gente aprende Nos primeiros períodos Da faculdade Analisar dados Assim Os conceitos básicos De análise de dados A gente aprende no início Da faculdade Né Tá quieto, Júlio O que que eu ia ver Que você tá quieto Não, não Só fui ver aqui O que que o pessoal Tá mandando aqui O Luiz Abreu Falou que tava Escutando a gente falar Que alguém Alguém foi falar Da madeira fálica E a mulher dele Deu expor nele Não fui eu Eu falei Aliás Mamadeira fálica É um negócio Muito mais bonito Eu devia ter falado isso Pra até pegar Né, cara Mamadeira fálica É um nome bonito Pra falar Gostei É isso aí Isso aí Quando eu for editar O podcast Eu vou tirar A minha fala E vou botar Uma madeira fálica No lugar Assim Com alguma coisa A voz do Google Falando Mamadeira fálica Alguma coisa Boa Mas o Anderson Você tá no final Da sua tese Já, né Qual é a previsão De defesa Tô tentando sobreviver É esse ano Agora Esse ano Beleza Beleza Mas você tava Já na parte Mais da escrita Já tava Mas na reta final Já, né É Eu fiz a qualificação E agora A gente tá Mais essa parte Vai fazer mais algum experimento Como é que Embrulhar pra presente Realmente Pra Pra defender isso logo Não, até É aqui A tese é aquilo É tranquilo, brother Se deixar Você fica fazendo a tese A vida inteira, né Se alguém não te cobrar Não tu tem Deixa que Deixa quietinho Deixa quietinho Tem que botar Nome bonito também A tese tem que ter Nome bonito Mas é legal É legal Gosto Eu gosto muito Gostei muito De ter ido Pra UFRJ Porque Se eu tivesse Continuado No doutorado No UFRJ Eu teria apanhado Mais do que Do que outra coisa Porque Aos brilhanear Com o Francisco Não foi fácil E vou tá pedindo Pra gente discutir Redução de Dimensionalidade Dimensionalidade Com o Data Science Eu não sei Eu acho que o Ivan Eu acho que o Ivan Fica lá aberto O Google Ele fica catando O assunto Pra mandar pra gente Aqui, cara Dá pra fazer Um Data Science Sobre a pergunta Do Ivan Também Não, tá aí Anderson Sua chance, cara Esse tema É muito Esse tema É muito interessante É, é É, é É uma coisa Esse tema É interessante Porque, assim Como o Físico de Partículas Em Física Em Física de Neutrinos Eu mexia com Sei lá Com 6 parâmetros Se eu diminuísse Uma dimensão Um parâmetro a menos Eu voltava Com o modelo padrão Então, vocês tem uma ideia Do que que é Do modelo padrão De física De oscilação de neutrinos Tá Enfim Eu vou deixar o Anderson Explanar bastante Sobre esse assunto Depois Eu posso dar um ou outro pitaco E fica tranquilo aí Eu falei muito Eu falo pra caramba Eu sou professor também Viu É É A gente aprende também, cara Cara, eu fiz licenciatura mesmo Tá Eu sou De fato Eu quis fazer Licenciatura E tive chance de mudar E não quis Eu terminei Não me arrependo Depois eu fui fazer Meu estado doutorado Porque Por conta da área científica Mas aí Quando eu vi Que eu conseguia Associar a área científica A lecionar É Aí Eu achei Eu me achei Assim como Platão diria Eu não sou platônico Mas como Platão Eu achei O meu Deixe da engrenagem Ali social Entre fazer ciência E ser E ser professor É Que depois Depois de ter Três filhos E tal Essa coisa Que você colocou Que eu acho Que é correta 100% Concordo com você Entre satisfação social E satisfação financeira Quando você tem Três filhos Você procura Ter satisfação financeira É só Tem uma hora Que você cansa Né cara Tem uma hora Que todo mundo cansa Verdade Verdade É isso mesmo Foi só uma questão De tempo Eu também fui chamado E acabei não indo Para a universidade Porque a minha proposta Realmente Não dava Assim Era uma coisa Legal Nova Trabalhar com a sociedade Era uma coisa Que teria mais Mais contato Com a parte Da ciência Mas e direcionar O curioso É o seguinte Os grupos Dentro das empresas Eles precisam Se contratar De um conhecimento Mais complexo Numa coisa Mais simples Numa coisa Numa aprendizado Mesmo Então Isso supriu A minha necessidade De ser Professoral Por assim dizer O Anderson fugiu É Fugiu da pergunta Só que eu falei Que ele brilhar Porra nenhuma Sobre dimissionalidade É que assim Eu sou muito técnico Então Para mim Dimissionalidade E data science Redução de dimissionalidade Tem alguns modelos Que são puramente analíticos E dentro desses modelos Puramente analíticos Você consegue Calcular o p-value O p-valor Daquela 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 Variável E aí A redução De similaridade A redução De dimissionalidade Nesse É simplesmente Você Por exemplo Começar A vasculhar Dentro do seu Parâmetro De De características Quais deles Fracassam Fracassam Nesse indicador Do p-value Indicador Estatístico Então você consegue Fazer Diminuir A dimensão Do seu problema Diminuir A dimensão De variáveis Porque tem variáveis Que não tem Significância estatística Então você consegue Não é Propriamente dito A melhor explicação A respeito Do tema Mas é A funcionalidade É basicamente Essa Quer dizer Você pega um problema Que tem muitas variáveis E você consegue Diminuir Baseado em algum conceito Estatístico Específico Em relação A árvore de decisões Como você tem Árvore de compradão De decisão Handleforest Você tem XGBoost LightGBM Que são Pacotes de machine learning Que eu diria Não Não analíticos Por assim dizer Mas provavelmente Deve ter errado Porque Eu tenho muito contato Com o pessoal Da área de computação E todo E todo programa Na verdade Ele pode ser escrito Em termos matemáticos Então Nesse sentido Eu acho que Continua sendo analítico Mas não sou especialista Na área O ponto É que Mesmo esses caras Você consegue Por exemplo Medir A curaça Do seu modelo Calculando Quais são as variáveis Mais importantes Todas as variáveis Mais importantes Você pode cortar As que não são importantes E você tem Naturalmente Uma redução De dimensionalidade É É É É Eu perdi o Fio da Minha É Eu Vou deixar você Fazer uma recapitulação Rápida pra você Pra não te botar aqui No momento de Passar justa É, mas eu expliquei basicamente que redução de dimensionalidade é quando você pega um data frame com muitas colunas, com muitos atributos, você usa alguma técnica estatística para diminuir o número de variáveis, seja ela, por exemplo, por um teste estatístico do p-value, por exemplo, ou usando as árvores de decisão, seja ela, a própria árvore de decisão, o Randall Forest, XGBoost, lá de IBM, e aí você pode pesar, você pode pedir para o pacote, para o programa te dar quais são as variáveis mais importantes e tentar reproduzir o modelo com um número diminuto, um número menor de variáveis. Mas eu vou deixar você complementar, tenho certeza que você vai matar no peito essa aí. Eu fiz, eu trabalhei muito com isso no mestrado, quando a gente fez mineração, a gente trabalhou com mineração de dados meteorológicos, e tinha muito a ver, assim, duas coisas que a gente precisou fazer foi essa redução de variáveis também, de atributos, e criação de novos também. Foram duas coisas que a gente precisou fazer, porque o bom... Pode ir? Posso dar um voto isso aqui? Pode. É claro que tem técnicas matemáticas, que a gente consegue também reduzir dimensão, e o Anderson, tenho certeza que ele vai falar disso, e eu só lembrei porque ele trabalha com NLP, que é... como é que eu posso dizer? Em português é alguma coisa do tipo... Exato, pronto, aí, tem. Aí, o ponto seguinte, aquele primeiro problema que eu coloquei, quando você consegue calcular, diagonalizar matrizes, depois que ele faz o pré-processamento, transforma o texto em número, que tem uma porrada de palavras, e ele precisa diminuir o conjunto de palavras, que é importante para a análise que ele está fazendo, provavelmente, ele aplica uma técnica, uma técnica que é essa que eu falei, de diagonalizar a matriz, achar o outro valor, e multiplicar pelas matrizes principais, uma ou duas, três dimensões no máximo, e tem um modelo aí perfeito. O pessoal que mexe com fotografia, também usa esse treco, que é aí uma redução dimensional, bastante agressiva, e que funciona. Eu vou deixar o Anderson falar. Desculpa, Anderson, eu falo pra caramba. Nada, pô. Quem trabalha mais com essa parte de alto valor, com questão de matrizes adjacentes, o pessoal de grafos, para tentar identificar bipolaridade, por exemplo, em debates no Twitter, um exemplo. Mas a gente, em texto, realmente, o que a gente faz, por exemplo, a gente pega um texto bruto, e ali a gente faz aquela tokenização, que é dividir o texto em partes, realmente, em palavras, e a gente remove as stop words, que a gente chama, por exemplo, palavras, artigos e tudo mais. Coisinhas que não vão ser... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão. Ah, tá. Então, a gente remove esse tal, e a gente tem ali um texto bem chuto. Tem coisas que eu faço no meu trabalho, que são técnicas de identificação de paráfrase, por exemplo. A gente reduz ainda a palavra ao radical, e a gente tenta ver quantos cálculos a gente fez, para a gente chegar ao radical daquela palavra, e aí a gente consegue verificar se um texto é parecido com o outro. É meio que um processo de identificação de plágio, vamos botar assim. Então, a gente tem recursos diferentes. Por exemplo, em mineração de dados, quando eu trabalhei com dados meteorológicos, a gente já tinha o problema, por exemplo, a gente queria identificar se... chuvas fortes, vamos botar assim. A gente queria identificar chuvas fortes naquela região ali do IPRJ, na região de Nova Friburgo. Como o final do período tem três clínicas diferentes, a nossa solução se baseava apenas naquela região central ali, entre Duas Pedras e Muri. Então, a gente trabalhou... Então, alguns dos atributos que a estação trazia para a gente não eram válidos, e alguns dos registros também não eram válidos. Por quê? Porque o que eu queria identificar, na verdade, era aquela... era o que ele usava como outlier. O algoritmo meio que descartava aquilo, ele falava, não, isso aqui está fora do padrão. Mas, na verdade, eu queria identificar aquilo que estava fora do padrão. Então, o que a gente fazia, a gente gerava, a gente fazia ali uma... a gente tentava fazer um oversampling ali, a gente tentava fazer alguma coisa para tentar balancear, né? A gente tinha um problema de classes desbalanceadas, o chuva e o não chuva, né? Você tinha mais registros de não chuva do que registros de chuva, e eu queria identificar os de chuva. Então, a gente tentava meio que balancear aquilo dali. Então, como a gente criava muitos registros para tentar balancear, a gente tinha que trabalhar com uma dimensão menor, senão o troço não rodava, principalmente no computador que a gente usava. Então, esse era o grande... Conforme a gente aumentava o número de atributos, o poder de processamento era muito maior, né? Então, demorava muito para chegar na aplicação, para chegar no resultado, e aí, às vezes, a gente via que a gente tinha que voltar. Então, a gente tinha que trabalhar sempre com a otimização disso. Então, o que a gente trazia... A gente usava alguns algoritmos, por exemplo, que eles verificavam qual é o... Ainda... Pode... Pode falar, Alisson, desculpa. Mas, com o texto, com o texto, a gente se resume realmente a essa organização. No FakePedia, como a gente tem um campo de busca, a gente trabalha também com esse problema de busca e recuperação de informação, a gente cria lá um vetor, a gente calcula qual o termo, qual é a frequência do termo, quanto que aquele termo é relevante para aquele texto, que é o TFDF, que a gente calcula e tal. Então, tem algumas métricas, algumas coisas que se assemelham, assim. É... Não, é que é... É assim, né? Como é que... Como... As colocações aí do ânus são perfeitas, tá? É isso mesmo. Bate tudo com o que eu sei também, que eu estudei da área. Um outro ponto importante, né? Aí, para a molecada que quer fazer ciência de dados, é que, assim, a própria análise de dados, na própria análise de dados, vocês, com conceitos simples, vocês já podem fazer redução de dimensionalidade. Então, por exemplo, para cada variável cuja variância é nula, ela não acrescenta nada no modelo. Então, o curso, como o Otávio colocou, desde física 1, ou matemática, ou, sei lá, estatística 1, eu não sei, mas, assim, saber o simples significado de o que é média, o que é desvio padrão, o desvio padrão 0, variável é nula para o seu modelo, ela não acrescenta nada, ela é um invariante. Não, ela acontece independente do fenômeno. Então, isso você consegue fazer muitas reduções de fenômenos também, muita redução de dimensionalidade também. Tem um outro ponto, que aí você pode, de antemão, né, estabelecer certos critérios para variâncias para variâncias que começam a importar ou não para o seu modelo. Aí vai depender muito do fenômeno que você está querendo observar. Lá em física, a gente tem muito essa história, né, de fazer, a gente tem muitos modelos que, desculpem aí os mais leigos, mas, assim, basicamente, assim, muitos modelos, eles são, eles são, respondíveis de forma que a solução é uma função expansível. Então, o primeiro termo é o fenômeno mais forte, o segundo termo é o fenômeno mais tênue e assim por diante. Quando você consegue fazer uma análise experimental, uma análise de dados razoável, onde você coloca algum critério cuja variável varia muito pouco, você pode dizer, olha, de antemão, você já consegue inferir se aquela variável, ela vai ser importante ou não no seu modelo. Então, aí, tem alguns testes estatísticos que você pode, já de início de análise do dado, já tirar do seu modelo, porque, certamente, elas vão ser muito próximas de serem variantes, ou seja, elas não mudam nada, não trazem nada de novo em relação à descrição do fenômeno, então, você pode desconsiderar. E aí, então, você começa a trabalhar com variáveis mais importantes, cuja variação, a sua variança, o seu desvio padrão é alto. Então, assim, existe aí esses cursos estatísticos, cursos próprios de machine learning, que vai te, os melhores vão te ensinar a fazer uma análise de dados pré-preparatória para ir para o modelo já com variáveis que possam colaborar de forma efetiva e isso também, na minha opinião, é uma redução de dimensionalidade dos atributos do problema em si. Não sei se o Anderson concorda, dá um de acordo aí. na minha visão, na minha visão mais computacional, assim, vou botar da coisa, a gente utiliza, eu tenho o ECA que eu utilizo muito para pegar esses algoritmos para calcular para mim qual é a relevância do atributo, na verdade. mas aí, mas esse conceito é realmente isso. Beleza. Beleza. É isso. É isso aí. Tem mais alguma coisinha que vocês queriam falar aí? O que a gente deixou de perguntar? Vamos lá. O que você queria falar? Pergunta, pergunta. O que você queria falar que a gente não perguntou, Anderson? Boa ideia, boa ideia. O que eu queria falar? É, o que você esperava que eu fosse... Eu tenho muitas perguntas para o Anderson. Aliás, eu tenho perguntas de físicas para vocês também. Não sei se é só de tranquilidade. Eu quero saber essa história do monopolo magnético. Vai, não vai. Vai, vai. O que você esperava que eu fosse perguntar, que o Otávio fosse perguntar e que a gente não perguntou? Cara, eu acho que para mim, na verdade, eu estava bem curioso em saber o ponto de vista do Roberto, assim, tanto dessa área de mercado mesmo e tal, porque a gente fica, a gente recebe oferta, você está terminando o doutorado, aí de repente você recebe um e-mail, pô, vem para cá e tal, e aí eu sou orientador olha para você, e você fala, pô... a gente fica... essa incerteza que a gente vive no Brasil, né? Eu e o Roberto temos alguns amigos que estavam lá ou na metade ou no final do doutorado que foram antes, né? O Zimmer, por exemplo, foi? Não foi, Roberto? Acho que teve o Hugo também, parece que estava... o Hugo, o Bruno, isso, a galera foi antes do final do doutorado, enfim, isso, nada a ver, a galera foi. Alguns amigos meus, alguns amigos meus também do doutorado foram. Não, então, a minha geração, eu achei estranho e botava muita... eu olhava com o olho muito desconfiado dessa história, sabe? Uma rapaziada que, de repente, tinha dificuldade de falar oi, vai para o mercado de trabalho? É estranho, entendeu? É... É... A gente não está falando... É física, né? A gente não está falando de relações públicas, saca? Então... E não é um preconceito, é como... É como a gente é treinado para ser e faz parte do nosso dia a dia, enfim, e coisas que a gente liga e não liga, né? Quer dizer, veja bem, certamente esses caras, eles tiveram, ali um pouco de choque, porque na universidade você tem problemas muito complexos, muito complexos, difíceis de resolver. Eu acabei brincando aqui, monopólio magnético, fazer uma teoria de campo aí para explicar monopólio magnético, em que expansão da série ele é importante, vó, 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 vó. Legal. No mercado não é assim, cara. Aqui você vai ter um problema que em tese é mais fácil, só que ele já tinha que ter sido resolvido. Esse é o problema. Sacou qual é o problema? É isso. O lance, o lance todo é a agilidade com que as coisas devem ser feitas. não que a gente não é agil na universidade, a gente é muito agil na universidade, mas os nossos problemas são tão complexos que quando você demora quatro anos para fazer uma tese, agora pensa você, você vai abrir um negócio e esperar quatro anos para vender a primeira coisa? ferrou, certo? Você morreu antes, muito antes. Então, o lance aqui é o seguinte, é você ter boa, quanto mais técnico, mais conhecimento você ter, mais você vai ser diferente no mercado, então você vai ser um, provavelmente um cara muito requisitado e procurado, e quanto mais esperto, mais inteligente você, mais inteligente você usar para entender o negócio, para entender como que o mercado privado funciona, tão mais rápido vai ser sua evolução de carreira no sentido de qual você quer ir. Por exemplo, eu, como o Otávio estava colocando, eu hoje estou no que a gente chama de cadeira, bem como na universidade, de gestão. Qual que é o meu intuito? O meu intuito é tentar levar um grupo de pessoas, você vai sair do ponto A e ir para o ponto B. E eu acredito que o professor faz isso. Agora, tem amigos que foram para a hora puramente técnico. Então, ele tem prazer em resolver um problema que um recém-formado não tem condição de resolver. Por questões técnicas. No tempo que é necessário, ele não vai conseguir. Então, tem essas duas... e é uma visão, de novo, é uma visão bastante diminuta, porque eu não sou tão velho de mercado assim, eu sou um cara que acabou de mudar. Basicamente, eu acabei de mudar da iniciativa, da academia para iniciativa privada. Eu tenho três anos e isso aí é muito pouco. Então, quer dizer, a minha formação, eu sempre me vendo assim, na verdade, inclusive, eu me vendo assim, que é, olha, eu sou um cara acadêmico. Então, se você falar para mim, se você é dono da empresa e falar para mim que um mais um é três, eu vou falar para você que você está errado na hora e vou te mostrar. E dane-se, porque se você não me quer dessa forma, você precisa de alguém que acredite no que você está falando. Então, você não precisa de mim. Então, esse é o meu ponto. E o mercado, o grande lance, eu tinha medo. Lógico, há um mês de contratado numa empresa que é multinacional e tudo mais, eu fui chamado para assumir uma posição numa universidade boa, uma universidade que eu gosto, num lugar que eu acho bacana, bacana mesmo, de verdade, e decidi ficar. E hoje, eu tenho uma rotina muito mais complicada do que um professor, porque, eu vou se comparar o Júlio, mas o Otávio provavelmente mora perto da faculdade e tudo mais. mas eu moro numa cidade mais afastada, porque morar em São Paulo não é diferente de morar no Nebom, que não dá, não dá. É para quem, é para quem é, é famílias que vem ali, já tem e tal. Não dá para você comprar um bagulho lá hoje, quer dizer, a menos que é a hora que você ganha na Mega Sena. Então, assim, eu tenho uma rotina pesada, mas eu faço com satisfação, porque eu escolhi, eu tinha noção de onde eu estava, uma vaga noção de onde eu estava entrando, e fui muito bem recolhido, porque você, todo mundo que está aqui nessa sala, agora, eu tenho certeza que vai ser muito bem recolhido, tá? Se tiver vontade de trabalhar, vai ser muito bem, porque não tem, não tem, quantas pessoas têm doutorados que vocês acham que estão mesmo no mercado de trabalho? É diferente, cara, a nossa visão, ela deve, naturalmente, ser diferente. Então, quando eu fui, e eu tinha essa questão da ciência, e do ser professor, do tutorial, do gerir uma área, e mandar aquela mensagem, daquela área para o resto da empresa, isso tem muito a ver com a minha formação, tá? E eu já tenho muita satisfação, por exemplo, eu tenho alguns trabalhos publicados com algumas citações importantes, inclusive, em PRL, né? Vou dar uma de Sheldon Cooper aqui, viu, desculpa. PRL é a revista mais foda que tem de física, eu tenho, tem pesquisadores, importantes no mundo que colocaram o meu nome, é o modelo, o segundo fulano de tal, esse fulano era, sou eu, e estou no mercado de trabalho, né? Então, assim, eu não era propriamente dito um físico ruim, eu acho que pelo contrário, só que quando eu troquei, eu tinha, eu tive receio, tive medo, eu tive, é... eu achei que era inútil tudo aquilo que eu tinha feito, que aquilo que eu gostava nunca mais ia tocar, isso tudo, cara, foi por terra, porque, assim, os meus desafios mudaram, a minha formação me ajuda demais, não, é claro, eu não preciso ficar resolvendo a equação de Schrodinger, e não que eu não goste, eu adoro, o ponto é, que talvez, é... eu tenho outros problemas, e uma diferença básica, que era o ponto inicial, né? Quando a gente publica um trabalho, a comunidade científica, por exemplo, em física de partículas, ela é bastante diminuta, o resultado que você traz, ele é muito, muito paulatino, ele é muito incremento diferencial de um todo. Aqui, quando você faz um modelo, e você acerta, você muda, por exemplo, um modelo de Churn, que sai 80 pessoas da sua... 80 clientes da sua empresa todo dia, param de frequentar, e agora apenas 10, 20 pessoas param de frequentar a sua empresa, param de comprar com você. Cara, você é reconhecido no máximo, você fala... As pessoas falam assim, puta, é aquele time, é aquele cara que é o cabeça, e tudo mais. E isso é, puta, isso traz uma satisfação muito bacana, muito bacana mesmo, tá? Então, assim, eu acho que a mensagem que tem que ser dada aqui para os alunos, que eventualmente virem aqui esse vídeo, né, não vai começar lá. Ele está completamente aberto para pessoas que estão afins, pessoas que são boas, que se dedicaram durante a graduação, que se dedicaram durante a pós-graduação, e em casos específicos, para trazer algo diferente, mudança de patamar. essas pessoas, eu tenho certeza absoluta, eu não conheço outro modelo no mercado, tá? Que vão ser bem de específico. Eu não conheço, te juro. O pessoal nem terminou o doutorado, estão muito bem em empresas grandes, né, quando a gente fala do Itaú, por exemplo, abrindo aqui, a gente está falando do maior banco da América Latina, e os caras, eles são, como diria o Vicente e o Matheus, eles são invendíveis, entendeu? Eles são importantíssimos, eles são importantíssimos para a empresa. Datações, a melhor profissão do momento? Não sei. Eu acho que, provavelmente, a melhor profissão do momento é ser jogador de futebol em clube europeu grande. Mas é difícil. Certo, também. A ciência de dados é para quem quer ser trabalhador, para quem quer ter, para quem quer, para quem quer, para quem quer, quer, quer trazer para o mercado, quer trazer para as pessoas, para os consumidores, inovações, coisas legais, coisas que as pessoas usam, coisas que trazem relevância, é a minha visão, tá? E isso vem com dedicação, esforço, muito estudo, muito respeito em relação a uma coisa que o Anderson colocou, a interdisciplinaridade, tem gente que faz determinado curso que acha que é foda, desculpa, você começa a conhecer outras áreas, você vê que você não estuda estudante e morre burro. Então, a gente precisa ter humildade e juntar forças para chegar em objetivos comuns. Isso é o que o mercado coloca na minha frente, esse é o meu desafio, fazer a empresa que eu estou semelhar no que ela é, seja o meu time, que eu trabalho, seja a empresa como um todo. E a minha formação ajuda muito para isso. Esse é o recado que eu acho que contemplo, inclusive, a questão de ser ou não a melhor profissão, porque o Otávio falou uma coisa muito pertinente, a profissão do momento é aquela que você deseja para você, se você está muito... Exatamente. É aquilo que vai muito... Se você for bom naquilo que você faz, cara, se você for bom naquilo que você faz e gostar do que você faz, eu acho que é o principal. Eu sempre tive essa mentalidade, mas isso também foi muito pela educação que eu tive com meus pais. Quando eu decidi fazer física, por exemplo, a minha mãe falou, cara, eu não sei o que faz, eu não sei o que é, eu não sei com o que você vai trabalhar, mas se você quer fazer e isso vai te deixar feliz, eu te apoio, entendeu? Então, é isso, é aquilo. Cara, você quer fazer um negócio que você gosta, corre atrás, entendeu? Porque assim, o pessoal tem muito isso, eu trabalhei muito com vestibular, por exemplo, que a galera chegava e falava, eu quero fazer medicina porque dá dinheiro, eu quero fazer direito porque dá dinheiro. E na verdade, cara, você vai ganhar dinheiro se você fizer algo que você gosta. Porque se você fizer algo que dá dinheiro, mas você for um mal profissional naquela área, você não vai ganhar dinheiro. Entendeu? Isso, eu acho, é um princípio simples. Exatamente, é. Porque ele tem que ser consequência, é isso aí. É isso aí. Tem gente que acha que, ah, não, vou escolher. Mas é o problema do brasileiro de achar que, às vezes, que o trabalho não pode trazer satisfação, né? o trabalho é quase que uma punição. Se você está pensando nisso, cara, você vai ser o mal profissional independente da área que você escolha. É, exatamente, você vai ser o mal profissional. Não, não, não é também que você ame tudo na sua área, mas aquilo que você faz ali, você tem que, você tem que gostar. Tem coisas ruins, obviamente. Mas é a nossa organização. Fala. que nos leva a pensar desse jeito, não é muito da natureza do ser humano, fala assim, ah, eu quero isso porque isso remunera bem. É que as outras coisas deixam de remunerar e o cara fala assim, porra, mas aí, então, eu não vou ter certos confortos, né? Então, eu não vou ter uma casa para morar, não vou ter um carro para dirigir. Por exemplo, isso aqui é tema político, né? Vamos lá. Eu sou licenciado. Eu não teria problema nenhum. e os meus filhos, eu ensino desde física tudo que eu sei, cara, que é um arcabouço dentro da minha cabeça ali razoável. Então, biologia, história, geografia e tudo mais, eu pego a minha filha de 9 anos e fico explicando para ela coisas que não necessariamente tem a ver com física, às vezes tem, entendeu? Então, por exemplo, quando ela vem com o papai, o céu é azul por causa do mar, eu falo, é, pode pesquisar, pode trazer, que a gente vai discutir, até ela trazer um modelo quântico, simples, de que, ah, na verdade, quando a incidência do fóton solar bate no oxigênio, ele vibra, ele emite o azul. Ah, lá, é isso. Entendeu? Essa é a diferença. Então, é, não é, a questão da grana, é a questão, recapitulando aqui, o problema é, eu não teria problema nenhum em dar aula para as crianças, o problema é que no nosso país, onde a gente, de repente, e eu, eu não acho, assim, o meu ponto de, minha régua não é os professores federais, porque se a gente for dolorizar a economia, a gente passa fome, na verdade, tá? 3 mil dólares aí é o salário da maioria, 3 mil dólares, 3 mil dólares e dois salários mínimos nos Estados Unidos, que é um país onde tem a maior população carcerária do mundo, junto com o Brasil. Então, não é, propriamente dito, um salário bom, não é, mas, mas, frente à realidade brasileira, quando você... E quando vai o desconto, não é nem mais 3 mil, depois de desconto? É, eu tô defasado, perfeito, a 5 conto, você tá ganhando menos, tá ganhando 2 mil dólares, tá ganhando, tá ganhando um pouquinho mais do que um, um cara, um cara que ganha o salário mínimo em um pouquinho, entendeu? Então, olha só, o ponto é que, cara, eu tenho 3 filhos, de 9 a 2 anos, quando eu coloco as minhas, minhas crianças na escola, são crianças, gente, as pessoas que ali estão remuneradas, elas têm problemas em pagar a conta de água, elas têm problemas em pagar a compra do mês, sacou? E aí, assim, como é que eu espero o melhor contato dessas pessoas com os meus filhos? Eu não espero, entendeu? Então, a gente tem um problema social aqui, que a gente não consegue valorizar o serviço humano, esse é um problema social, tá? Por isso que vem essas conversas, eu quero ser médico, porque, quando eu sou médico, eu vou ter um conforto, ou engenheiro, ou advogado, vou ter um conforto e tal. A parte ruim é que advogado e dinheiro, hoje, não é mais tão verdade. Hoje, infelizmente, não é. Médico acaba ainda tendo ali a questão de necessidade pública, e de historicamente serem melhores. Uau, hein? Sentiram isso? É isso aí. Não, então, mas assim, historicamente, eles são bem remunerados, mas eu não sei até onde vai. Tem muito lugar que as pessoas reclamam. O cara, ele passa num concurso municipal, recebe dois, três salários, ok, e depois não vem mais. Talvez, a gente como professor, ainda mais vocês, o Tedesco, o Otávio, talvez o Anderson, no futuro próximo, ter essa consciência, de dizer, olha, o importante é você trabalhar bem, porque o resultado primeiro vai vir em consequência do seu trabalho. Não é o curso que define se você... Você não vai comprar um iate. Esquece. se você for médico, é igual você é o Neymar, a proporção é a mesma. Se você for médico, você vai ter um conforto, mas você não vai ser milionário. Sim. É isso. Então, assim, é trabalhar com dignidade, procurar ter ali o seu trabalho bem reconhecido e que o dinheiro vai vir como consequência natural. Infelizmente, para umas carreiras mais, outras vai vir menos. Um professor da rede pública do estado de São Paulo, por exemplo, eu sei que não é tão bom. Mas, enfim, às vezes, como o Otávio colocou, às vezes é melhor você ter uma satisfação profissional e conseguir sobreviver do que você ter só satisfação financeira e a sua vida ser uma merda. Então, eu acho que é uma coisa que tem que... É complexo. É um problema de humanas bastante complexo. É verdade. eu já tive discussões muito grandes, muito extensas em relação a isso, porque assim, meu irmão é médico. Como meu irmão é médico, eu tenho um tio que ele acha que medicina é a melhor coisa que existe no universo. Entendeu? Então, tipo assim, quando... Mas ele não sabe física. porque ele queria ser médico, só que a família dos meus pais era muito pobre e aí ele foi fazendo o que ele foi ganhando bolsa, o que ele foi correndo atrás e hoje em dia ele é contador. Ele ganha muito bem sendo contador, só que o sonho da vida dele era ser médico. Então, tipo assim, ele perturba quem ele pode para ser médico. Quando eu fui fazer vestibular, cara, ele me perturbou muito para fazer medicina. Muito. Só que eu falei, tio, eu não tenho vocação para parada, não vou ser médico. E meu irmão não, meu irmão foi ser médico. Então, tipo, meu irmão virou o brilho dos olhos dele. Entendeu? Então, quando eu passei por essa fase de não ter concurso, de não ter nada, de não passar para nada, caraca, era uma encheção de saco na minha família muito grande, cara, porque cara, eu escutei absurdos, assim, a participação especial na live. Eu escutei absurdos, assim, e medicina dá dinheiro, é verdade, cara, meu irmão recém-formado, meu irmão se formou agora, já foi trabalhar no hospital de campanha e tal, meu irmão ganha mais que eu, cara, só no emprego dele ele já ganha mais que eu, entendeu? Que para chegar onde a gente chegou teve que fazer mestrado, doutorado, meu irmão recém-formado já ganha mais que eu. Então, tipo assim, medicina tem suas recompensas. O cara estudou pra caramba pra ser médico também, mas é aquele negócio, você tem que ter vocação. Se eu fosse fazer medicina, de repente, eu ia ser um péssimo médico, e eu não ia ganhar bem, e nem ia estar feliz. Por que que nessa pandemia, eu estou sentindo muito essa quarentena, cara? Porque eu gosto de dar aula, eu gosto de sala de aula, eu gosto de interagir com aluno, eu gosto dessa parada. Tipo, ficar em casa fazendo materialzinho, dando aulinha de... Não é a mesma coisa, não é a mesma parada, entendeu? Mas tem gente já que curte. Se eu fosse médico, de repente, eu seria um péssimo médico, porque eu não ia fazer aquilo feliz, eu não ia acordar e falar, vou lá ajudar as pessoas. Agora, de repente, eu ia ser. É, então, é a vocação de cada um, você tem que respeitar a sua vocação. E dentro de uma área, eu acho que tem que ser isso também. Tipo, tem gente que gosta mais de abrir conta, tem gente que gosta mais de laboratório, entendeu? É difícil você dimensionar isso. E eu acho que a escolha de cada um, claro, você tem que ter satisfação profissional, e é o que você falou, não pode morrer de fome também. Se a sua satisfação profissional for vender miçanga e morar na rua, tem alguma coisa errada, entendeu? Mas, também, você não pode focar só no dinheiro, porque se você foca só no dinheiro, você pode estar sendo um péssimo profissional, como a gente vê os políticos aí. Por que tem tempo político ruim? Porque o cara foca só no dinheiro, entendeu? O cara não está focando no bem das pessoas, ele não está pensando no bem das pessoas. Ele está ali para ganhar dinheiro, entendeu? Cara, eu vou contar uma coisa curiosa. Vou contar uma coisa curiosa. Quando eu comecei o doutorado, eu sou funcionário do IPRJ, então, quando eu comecei o doutorado, foi logo naquela época que o governo ficou cinco meses sem pagar o salário. 2017, né? Foi 17, né? Eu olhava e falava, cara, aonde que eu estou entrando, velho? Eu vou virar refém desse cara, eu quero, eu estou fazendo um curso para virar refém desse cara, ou de outro cara, qualquer que vier. Então, isso me, isso foi punk, isso foi punk. Então, foi o primeiro baque, assim, mas eu falei, não, cara, não, isso aí, eu vou seguir, porque eu queria, eu queria trabalhar com, com análises de índios sociais, e tal, e às vezes, quem sabe até não deixar o cara desse, ele já nunca mais, então eu foquei, eu canalizei nessa parada. Só que, pô, eu sou de Friburgo, minha família não tem condição de nada, assim, eu nunca tive dinheiro para nada, para nada. E aí, cara, como fiquei sem salário, dois filhos e tal, como que vai para o fundão, para ter aula? Não vai. Eu fiquei naquela, falei, meu irmão, e agora, ferrou. Cara, comecei a fazer hambúrguer. Comecei a fazer hambúrguer, sei bem como é isso, cara, sei bem como é isso. Eu e meu irmão, a gente começou a fazer hambúrguer, eu falei, todo mundo tem uma zela para contar, eu falei. Cara, começamos a fazer hambúrguer artesanal, fazer hambúrguer artesanal, vender, vender, o dinheiro que eu vendia de hambúrguer de noite, de manhã, eu já ia para o fundão ter aula, e pá, e beleza, foi cara e coragem, eu estava com licença, peguei a licença em vencimento do IPJ, e falei, já que eu não vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro, mas vou fazer outra coisa. Comecei, comecei, e aí, cara, acabou que, hoje a gente tem, hoje a hambúrgueria é uma das maiores da cidade, me dá muita dor de cabeça também, mas o meu irmão toca mais, o troço cresceu, me deu muito mais dinheiro do que qualquer outra coisa que eu já tive na vida. E agora eu estou tocando doutorado, eu estou tocando doutorado, consegui tocar o doutorado, engordei muito, mas está bom. Eu estou uns 20 quilos maior, mas... Eu acho que todo mundo deu uma engordada bonita nessa quarentena, cara. Até os cachorros da minha sogra, eu falei que foi ver lá ontem, o bicho está tão redondo, tão cilíndrico agora, eu falei, caraca. Eu engordei pouco, porque eu já era gordo, então... Como eu já era muito gordo... Centralmente, né? É, eu acho que eu engordei só uns 2 quilos, cara, mas eu já tenho 120 e pouco, então 2 quilos eu estou me esperando. É, você ganhou de mim, viu, Otávio? Parabéns. Eu atualmente... Por 20. Por 20. Por 20. Por 20. Eu sempre fui gordo, cara, então, quer dizer, sempre fui, não, eu fui magro dos 14 aos 21, que foi quando eu fiz dieta. Com 14 anos, eu tinha 108 quilos, cara. 14 anos, eu já tinha 108 quilos. Aí eu fiz dieta, eu fui para 82. E aí a faculdade me engordou muito. A faculdade me engordou 50 quilos, eu saí da faculdade com 130. Vai beijar, vai beijar. Aí eu fui, o meu máximo foi 142, eu acho. Aí o médico falou, se chegar a 150, vai fazer bariátrica. O que eu fiz? Emagreci para não fazer bariátrica. Olha que beleza. Pô, eu acho que eu chegaria... Então, eu vi só ele, cara. Não, não. Agora 150, bariátrica. Muito legal o que você está dizendo, cara. Essa mensagem é muito bacana. Eu conheço gente que engorda para fazer bariátrica. Porra, meu. Caralho, velho. Cara, eu fiz aquele lance do MC. Eu fiz aquele lance do MC. O meu problema, o meu peso está certo. Eu tinha que ter 2 metros. O meu peso está certinho. A minha altura que está errada. Eu tinha que ter 3 metros. Não, a minha desculpa é outra. Eu falo que o meu problema é que eu tenho muita massa magra e deveria... Aliás, ao contrário, né? Eu tenho muita gordura e deveria ter o mesmo peso com massa magra. Aí ia ser top. Entendeu? Porque 100 quilos, o cara ia ser só tutão, mano. O Shaquilo Anil com 2,5 metros e 20 tinha 160 quilos, cara. O cara era gordo. Era só músculo, mano. Era só músculo. Aí é... Tranquilo, suave. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que não é, mano. Sei lá. Fisicamente falando, o coração tem que trampar muito, mano, para jogar sangue para tudo esse lado aí. Entendeu? Aí eu fico meio assim. Então, eu acho que eu tenho que emagrecer. Difícil. Eu já falei para mim, eu vou fazer atividade física para continuar tendo a minha vida. Porque se eu tiver que parar de ter a vida que eu tenho, não vale a pena fazer atividade física. Ah, sim. Eu emagreci para poder comer, cara. Eu emagreci. Ah, isso aí. Se eu fizesse bariátrica, eu ia poder comer, cara. Olha que tristeza isso. Caraca, eu estava vendo o pessoal de bariátrica falando ou come ou bebe, cara. Que isso? Que absurdo, cara. É uma pessoa de vida que eu tinha que ir viver assim. Vai fora, não. Eu só faço bariátrica, cara. Eu só faço bariátrica. Se o médico chegar para mim e falar, Otávio, ou tu faz ou tu vai morrer. Pode viver. É. Aí, beleza. Aí é outra história. Agora, enquanto for, ah, não. É bom fazer. Ah, não. Viva mais de remédio. Até. Minha meta de vida é 65, 70. É ótimo. Tá louco, não, cara. Você não vive mais que isso. Tenho certeza absoluta. A medicina também é loucada. Você não está tão mal, assim. Eu já tenho três remédios por dia. Pelo vídeo não está. Pelo vídeo não está tão mal, assim. Muito bom. Não é. Não é assim. Mas acho que você vai dar muito trabalho ainda. Fica tranquilo. Falar um negócio curioso aqui. que todo mundo que te convida para vir bater papo na live aqui, o pessoal fala, pô, mas quanto tempo é na live? Fala, depende, cara. Vai de uma hora, duas horas. Pô, mas é, dá isso tudo de assunto? Falei, não, cara. A gente vai intercalando com besteira que não tem nada a ver. A gente já está entrando agora. A gente sempre está entrando. Roberto, teve uma live que o Aliaga ficou 40 minutos falando do computador que ele comprou. Você tem ideia? Não tinha nada a ver com papo. É um box, né? É um bagulho. Não. É que assim, vamos lá. Por que eu perguntei? Porque quando o Bolado me convidou, o Bolado é o Tedesco aí aos nossos milhões de ouvintes do YouTube. O Júlio, o Julião, o Julião. Já tivemos a explicação do porquê do Bolado já. E no passado já explicaram o porquê do Bolado já. Boa ideia. Ah, excelente. Então, assim, esse indivíduo aí chamado Tedesco, o ponto é o seguinte, no dia de semana, se você me... Esse é um outro ponto, entendeu? A minha rotina, ela é... Ela é empresarial. Então, assim, eu posso falar assim, gente, eu vou parar aqui duas horas, vocês não me incomodem, que eu volto depois, enfim, e aí eu sigo o meu trabalho. Então, essa é a minha questão. Num dia como hoje, e dado... Pô, não é todo dia que a gente conversa com pessoas inteligentes, bonitas, entendeu? Assuntos interessantes, não é? Aí duas horas, cara, se a gente estivesse em um bar, a gente ia passar a noite inteira tranquilamente, trocando ideia, entendeu? Mas é mais essa preocupação, porque eu tenho que deixar alinhado e agendado dentro da minha capacidade ali. Então, por exemplo, como era sexta-feira, eu acabei de mudar de emprego. Então, isso aí, para a moçada, quando você muda de emprego, você passa por certos rituais. E um desses rituais são os cursos introdutórios. E eu estou fazendo isso agora, nesse momento. Então, além de conhecer todo mundo da empresa, eu estou fazendo esses cursos. E esses cursos ou é agora ou você não faz. E se você não faz, você vai ter que explicar. Aí sim, a gente te contratou porque você não fez. Então, acho que é prudente fazê-los. E aí, então, é isso. Enquanto eu não tenho um webcrawler para eu ficar milionário, e aí, esse é o... É, eu não sei como otimizado, como potente essas coisas, mas esse negócio tem certeza absoluta que dá dinheiro, tá? A gente pegar aqui nós quatro e tiver uma mente boa para fazer esse webcrawler fudido, ser bom pra caramba, mercado não vai faltar porque todas as empresas no Brasil hoje, no mundo na verdade, mas provavelmente nosso foco seria brasileiro, precisam de informação. E se a gente tiver, por exemplo, sabendo algumas coisas muito específicas, você vende aquelas bases de dados para empresas ao preço que você quiser. e o cara tem que pagar. Ponto. É legal, não é ilícito, porque também é outro caminho, não recomendo. Não recomendo. ilícito, entendeu? Dados públicos que as empresas precisam, precisam, e é o que faz, traz diferencial. Então, assim, o meu questionamento, viu, bolado, era por isso, cara. Não, não, mas eu citei porque você perguntou, mas quase todo mundo que a gente convida, a mesma coisa. Mas quanto tempo? É tanto. Pô, mas cara, a gente vai falar besteira, se preocupa não. Eu sempre, teve um podcast desse que o Otávio editou, que no final ele colocou lá, sessão aliaga, não é isso? Como é que foi? Como é que você... Momento aliaga. Momento aliaga. Ficou 40 minutos falando de computador, que não teve nada a ver. Então, na verdade, eu recortei, eu recortei do meio do episódio, aí botei pro final, assim, avisei, momento aliaga. Então, escuta o que aconteceu, meu irmão. Em algum momento, em alguma, em alguma dessas coisas, a gente até combinou, falei, vamos fazer o seguinte, vamos convidar o aliaga pra entrar só no final. Ele entra e já ferrou tudo mesmo, os assuntos já foram pra bala. E agora, no final do episódio, eu sempre boto o Júlio rindo e falando, vocês estão aqui ainda, cara? Quer fazer o fim e ficar até o final, entendeu? Entendi. Beleza, pessoal, beleza. Pô, mais duas horas e dez já, tá vendo? Brincando, brincando, a gente vai ficar conversando bastante tempo. Eu achei legal, achei bacana pro caramba, quer dizer, a gente passou por vários temas, um pouquinho de ciência de dados, definições de ciência de dados, nossas carreiras aí, o Anderson, sistema de formação, né, Anderson? E o momento coach motivacional também. Eu fiz, mas é bacana, é bacana. É bacana, foi da hora. A gente, apesar de a gente estar com zero, zero pessoas assistindo a gente nesse momento, mas o que eu percebi é que... É a maior audiência que eu já tive no YouTube, rapaz. Não, mas o que eu percebi é que durante a semana depois, cara, a galera já sabe que vai ter mesmo, né, vem e assiste, tem vídeo lá com cento e poucas visualizações, é até muito mais do que imaginei que fosse. Vou falar da verdade. Eu acho que se o Otávio fizer uma edição bacana sobre ciência de dados e meter um título ciência de dados, a profissão do futuro, vai bombar. Agora se você colocar um físico em apuros no mercado financeiro, fudeu, seja milionário com ciência de dados, alguma parada assim. É, é, é. É que nem na última live a gente falou de neutrino, né, aí o pessoal lá no Unicom tinha muito... E eu sou bom, né, o Roberto conhece o Rogério e o Diego. Pois é, mas eles falaram do episódio, eles falaram do experimento Anitta, né? Aí o título do episódio foi Neutrinas bizarras bem na sua cara. Porque a gente falou de universo paralelo, aí Superman bizarro, aí o experimento Anitta, eu já lembrei da Anitta. E aí... Cara, eu vi a edição também. A edição, tem coisas muito aleatórias na edição. Bom, pessoal, duas horas e pouquinho, acho que tá legal já, tem que ir lá também dar, tem que dar uma atenção pro meu soco agora também. Certo, vai lá. Tá passeando aí. Roberto, eu não vejo minha família desde antes da quarentena, então tô tranquilo. Roberto, brigadão por ter vindo. A gente vai arrumar algum outro desculpa pra gente chamar de novo, se preocupa não. Anderson também, com certeza. Valeu. Não, é sério, pode me chamar aí, resolvendo aí a agenda direitinho. Se for de final de semana, é mais tranquilo. Beleza. Pra mim. e se tiver assuntos aleatórios. Por exemplo, se você abrir um canal aí pra que eu possa entrar e inquerir os seus convidados, eu tô dentro, cara. Pro final de semana eu encho o saco mesmo. Eu falei pro Anderson, quero ver aí, desenvolve aí, redução de dimissionalidade, meu brother. Vai, fala, fala. É isso aí, eu tô dentro, mano. Eu gosto mesmo de ver o Ciclo pegar fogo, tio. É nós, tamo junto. Não, vou marcar sim, vou marcar sim. Obrigado, 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 valeu. Valeu. Anderson tá voltando agora pra gente também, já tô começando a cobrar uns cursinhos aí de Paiso também, mas... Vamos, vamos sim. Volta e meia, vou convidar ele pra vir aqui bater papo com a gente também. A gente tá querendo fazer um episódio falando de viagem no tempo, da... É, é assim, né? É, aí, aí, aí. Ó, na moral, o cara é uma bosta. novela mexicana com mudança de tempo, é os cassis enrolados e agora, agora ninguém tem de fora nenhum. Não existe. É a melhor resenha da série que eu vi até agora. Entendeu? É, é, Ó, eu vi um meme que é fantástico, ó, a avó do rapaz entra no, entra no, no quarto, tá assistindo Dark, ele muda pro filme pornô. O que você tá assistindo, Filme pornô, que é mais foda de explicar, né, mano? É isso, né? Ah, Jesus. Vamos juntos, gente. Valeu. Valeu, gente. Otávio, meu parceiro, meu parceiro de live. Quarta-feira, Otávio, agora? Quanto ficou marcada a outra mesmo? Tá marcado não, cara, eu falei pro pessoal lá da U. Ó, não tive resposta. Tranquilo. A gente vê, cara. A gente vê. A pandemia é isso aí. A gente se fala pra semana aí, a gente se fala pra semana aí. Valeu, valeu, pessoal. Obrigadão, bom fim de semana aí. Um abraço. Valeu. Tchau. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.